E agora sim, ao vivo no Youtube aqui, boa tarde, boa tarde, boa tarde meus amigos, sejam bem-vindos, se eu quero lá, se quiser eu quero lá, tá tranquilo? Um café? Vamos lá então gente, vamos lá, começando aqui, a rede tá boa, temos internet, temos energia, temos câmera, então vamos né, para a brisa, nós vamos de... Menos que 35, tá, esse aqui é mais para redução de calor, tá gente? Ele vai dar uma privacidade bem leve para o cliente e uma alta redução de calor, tá, uma película da Sun Protect, ela é quase transparente, o efeito dela é tirar o calor do para-brisa, tá bom? Então a gente vai fazer ela na frente Tá? Obrigado pelos presentes Cintia, Deus abençoe Obrigado aí pelos bastões Olha aqui, nós vamos aqui com essa aqui, tá? Ela vai dar uma privacidade bem leve, vai ficar muito legal As portas vai ser a Sun Carbon Premium, então as duas da frente E o chiqueirinho lá atrás, os três traseiros, vão pôr o profissional comum Porém, tem redução de calor também, tá bom? 30% nos trás, 90% nas duas portas de redução E o para-brisa com mais 30%, tá bom? Vamos lá, começando aqui Já fiz a limpeza do para-brisa Eu vou soltar esse material aqui em cima, tá bom? E olha, gente, que eu tomei cafeína hoje, hein? Mas eu já corri uma hora Corri meia hora e fiz dois carros ao mesmo tempo E já firmei o carro de nonhã E já li uma hora de livro Hoje, rapaz, hoje Hoje eu peguei pesado Hoje, na hora que eu for deitar Nossa Senhora Rapaz, não vejo a hora Eu quero ir naquela cama, hein? Tomar um banho Tá bom, vai ser cinco carros hoje Sejam bem-vindos Obrigado pela presença de todos Vamos lá Tec-tec na telinha Vamos subir essa programação E vamos pra cima Ainda bem que eu cumpri a meta Do negócio de manhã Então eu não tenho pressa Pra cumprir a meta agora à tarde Agora vai só a tabela mesmo Cumprir o horário mesmo Só isso Não precisa eu ficar desesperado aí Tá? Não vai bater o desespero Valeu a pena Amanhã, Cíntia A gente bate a meta de novo De manhã Eu vou carregar o seu Seu diamante hoje De noite Quando você chegar Eu carrego Aí no seu serviço Você solta o diamante Aí já bate a meta de novo E assim vai Já vou fazer o corte Pelo para-brisa Tudo bem? Sejam bem-vindos Tec-tec na telinha E vamos subir Vamos subir essa live Tô trabalhando fechado Pra gente Porque agora passa o carro do ovo O carro da galinha O carro do Do gás O carro do Do algodão doce E eu me concentro mais também Que fechado Tá bom? Sejam bem-vindos Tec-tec na telinha Vamos subir a live Vocês estão desacostumados Com mim nessa hora Porque eu já tinha feito A primeira live Youtube Tá legal Já entrou uma pessoa Twitch TV também Tá legal também Todo mundo ao vivo Os três aí Vamos lá Tec-tec na telinha Vamos subir essa programação Luciana Amor Solta um bastão Pra mim ali também Abre aí Deixa aberto um pouquinho Ajudar essa live Vou subir aí Tá? Deixa aberto Uma meia horinha aí E solta todos Sejam bem-vindos Tec-tec na telinha Vamos subir Aqui eu tô fazendo Uma instalação de filme Tô na garagem de casa Tá galera? Vamos subir essa live Vamos colocar pra quebrar aí Tá? Agora Hora da tarde Cinco da tarde Exatamente cinco horas E começando aqui Tá? Dei uma atrasadinha Aí eu almocei Atrasei Dois carros Aí pegou pesado Comigo Mas Esse é o carro mais fácil Que vem aqui até hoje A Gabi 20 É coisa É férias Pra mim Graças a Deus É férias Pobre A Gabi 20 É maravilha Então eu vou preparar Vou preparar aqui Vou preparar o outro lado Pra gente soltar Sejam bem-vindos Tec-tec na telinha E vamos subir Essa live Vamos lá Três pessoas ao vivo Sejam bem-vindos Gente Aqui eu vou preparar Vou fazer o corte Vou fazer o corte Aquele atraso ali Já Agora sobrou Um pano Um pano Obrigado João Neto Valeu pelos bastões Obrigado João Neto Gratidão Curtiu a programação Obrigado Seja bem-vinda Vamos subir aí Vamos subir Essa programação Tec-tec na telinha Já chegou Os presentes aí Vamos lá Subindo a programação Galera Dar uns toquinhos Na tela Vamos lá Tocando na tela E vamos subir Essa programação Eu vou travar aqui Vou fazer uma gata Vou preparar aqui Pra empolimento Já vou subir Tec-tec na telinha Passo o corte aqui Vou travar aqui Com o H Tá Vou fazer essa parte aqui Vou subir aqui Tudo bem Ou que eu tenho a opção De trabalhar fechado Tem hora que é melhor Dá pra falar um pouco mais baixo Precisa gritar né Obrigado gente Aí pelos bastões Sejam bem-vindos Quatro pessoas No Kawai Nós temos quatro No Kawai Tem ali Passou um no YouTube Eu acho que já foi Na Twitch TV Sempre tem um ali também Sejam bem-vindos Boa tarde a todos Cumprindo um horário Aqui da live Tá Ontem foi 120 horas Eu tinha 408 horas Foi com 597 Não deu mais Deu mais né É que é 117 horas Eu ganhei só ontem Obrigado aí Eita João 26 28 Rapaz Meu Deus Quem é Obrigado João Neto Meu Deus Descarregou a arma Diamante O cara acabou de soltar 75 diamante Ó Ó Meu Deus do céu Obrigado João Obrigado Obrigado Gratidão meu amigo Deus abençoe Rapaz Essa foi a surpresa Dinheiro Solta o dinheiro É Dinheiro Não acontece da hora não Obrigado João Subiu meu nível 17 agora Obrigado Nível 17 Ó Locutor 682 bastões É Diamantes Agora a meta Pra bater 18 Falta um pouquinho Obrigado Meu Deus do céu Caraca Quem é Obrigado João Certo Doido Eu não conheço não Mas obrigado Obrigado Gratidão João Gratidão mesmo 83 diamante Gratidão Deus abençoe Obrigado João Mais Caraca mais 100 bastão 100 diamante Nossa 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 Bem mais Eu tinha batido a meta Ele subiu a live Obrigado João Não sei quem é Mas obrigado Gratidão 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 meu amigo É É Essa eu não esperava Gente Esses presentes que eu ganho O Kawai me dá 30% Desse dinheiro que ele investiu Aí ó Aí ele gastou Mais ou menos aí Uns 7 reais 8 reais Esse dinheiro que ele colocou na live Eu tipo ganho um presente do Kawai Curti muito esse trampo aí seu Obrigado João Sério mano Caraca Satisfação Obrigado pela ajuda Viu Jackson Almeida 560 Curtiu Eu não esperava Viu Sério mesmo Muito obrigado Deus abençoe Que bom que vocês estão gostando do trabalho aí Vou continuar Vamos continuar trabalhando Hoje faz 20 dias que eu estou fazendo live É 20 dias O Kawai é muito bom cara Assim ó Muita amizade Só põe lá a máscara se quiser tá Não 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 precisa não Fica sem máscara Pelo amor de Deus Essa máscara faz um mal danado Igor Douglas Obrigado Parabéns mesmo Por seu serviço Clube dos Vídeos BR Obrigado 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 clube Eu que sou Novo aqui Mas ainda pretendo Fortalecer você Caraca Obrigado mano Obrigado Deus abençoe mesmo Obrigado clube Valeu pelos bastões Olha a galera Nem sei quem é Deus é bom Deus é bom Tá entendido Será que Outras pessoas É É Youtube não é assim Youtube é essa aí Olha Tem uma pessoa O número 1 Lá em cima Lá Vai na minha Bahia Tá vendo Youtube é isso Olha lá Obrigado aí Obrigado João Neto Caraca velho Obrigado Até caiu Ele caiu Caiu Voltou Curtiu a transmissão Obrigado É Eu não esperava não Sério Sério Entrou na sala Obrigado João Caraca Que felicidade Não esperava essa pegada Agora não Animou Minha tarde Obrigado Obrigado mesmo Gente Então Youtube não dá Pra fazer isso Porque agora Só dele fazer isso Aqui A live Sobe Estou no rank 11 da hora Agora Você tem um rank Dos melhores Do momento agora Eu sou o décimo primeiro Do Brasil Do rank Do Kawai É aí que acontece O Kawai vê E aí ele fala Poxa O rapaz lá É interessante Gratidão João Galera Gratidão aí Olha o rank Dá pra beneficiar Vocês também Esse rank Se o rank Fechar assim Se o rank Fechar assim Entre os primeiros Aí Muito gratificante Ver alguém feliz Assim Humilde com você Obrigado Clube dos Vídeos Vamos subir Pra você Sério Bora levantar A live Vai jogar No número 1 Aí vai Eu vou fazer Eu chorar Você é louco Não mexe com isso Não gente Pelo amor de Deus Faz eu chorar Agora não 105 pontos Eu sou O décimo Segundo Do rank Não faz eu chorar Não Pelo amor de Deus Obrigado Você quer jogar No primeiro Só tem Só tem Gente pesada Gente Relaxa Fica calmo Pelo amor de Deus Você pode chorar Não Obrigado A insatisfação Gente Estou vendo Que o Kawai É bem melhor Que o Youtube Mesmo 5 horas No Youtube Nunca tive Um bagulho Alguém Que ele Ajudar Sabe Sim Porque o Youtube Ele é meio Travado O Youtube É meio Travado Ele até tem Alguns prêmios Mas não é assim Olha o cara Arregaçando Mas tem gente Que contribui Obrigado Obrigado João Neto Olha lá Está me jogando Lá para cima Caraca Não acredito Meu Deus Do céu Está subindo Meu ranking Você é doido Já estou Décimo Isso vai Vai subir Cara Vem ver Estou vendo Subir Obrigado Obrigado Galera Meu Estou sem graça Aqui Nem sei o que falar Obrigado Gente Vamos lá Tectec Na telinha Vamos subir Essa live Vai fazer Eu gritar Ô Luciano Esse cara É fofo Vai fazer Eu gritar Tectec A telinha Vamos subir Galera Vamos subir Se é para subir Vamos subir Essa live Então Décimo Aí gente No ranking Dos streams É Agora o bicho Pegou Obrigado 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 Gente Valeu Meu Esse cara É doido Você é doido O que ele está Dando ali É diamante É dinheiro É dinheiro Tem que comprar Para poder dar Tem que gostar Da pessoa Tem que gostar Da pessoa Você compra lá No shopping deles No shopping deles Você compra lá Os diamantes Tipo assim É tipo É porque a pessoa Gosta do trabalho Mas o pessoal Me avisou Daniel Só você Sem você mesmo Lá Vai criando Uma família Uma amizade Entendeu Ajuda Luciana Vamos levantar Pela humildade Dei Tamo junto Valeu clube Envie bastão Pessoal Vamos lá Vamos lá Galera Téc-téc-telinha Vamos subir Amor Amor Só está bastão Lá para mim Hã? 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 Aqui não Obrigado Obrigado Luciana Pelos bastões Vamos lá Gente Boa tarde Doutor Boa tarde Luciana Décimo terceiro No ranking Vamos lá Gente Tem que ter aqui Na telinha Vamos subir Vamos seguir Os patrocinadores Da live Primeiro no ranking Vamos seguir Um, dois, três Vamos subir Bora Rogério Obrigado Obrigado João Obrigado pelos bastões Obrigado gente Gratidão Viu Obrigado pela ajuda Gratidão E hoje é um dia Viu Obrigado Luciana Hoje é um dia Que eu vou falar Para vocês Pesado Tive que fazer Luciana Dois carros Ao mesmo tempo A gente veio Um dia errado Mora muito longe Tive que fazer Dois Luciana Dois Dois Cara quase morri De trabalhar Você é doido Vamos lá gente Tec tec na telinha Vamos subir Tec tec na telinha Vamos subir Essa live Vamos lá Eu ia te mandar Vai acabar Com o celular Não vai Meu celular Deve estar na luz É um É um É outro investimento Que eu preciso fazer Logo logo Esse nozinho É lá novo É jeito Você vai Você vai durando Durando A bateria Não dura nada Se eu desplugar Caio É Ele seria bom Assim Que nem eu Preciso aqui De um celular Só pro programa Por exemplo Pra nada mais Exato Você precisa de um celular Bom só pra isso Não Eu já tenho um celular Pra gravar Tá ali Eu preciso de um auxiliar Só pra me ajudar Na live Pra eu entrar Com outra conta Ajudar a soltar Bastão Entendeu Que negócio Que eu pedi Pra minha mulher Soltar ali Porque ela ajuda A subir a live Entendeu Carrega de bastão Tem que pegar a telinha Vamos subir Vamos lá Galera Fazendo o corte Aqui Tem que pegar a telinha Vamos lá Obrigado Tinha 30 5 É Ele fica carregando Aí Se ficar na live Carregou Obrigado Obrigado Gente Vamos subir Gratidão Gratidão Meu amor Obrigado Ó Carimbando aqui Gente Fazer o carimbo Tectec na telinha Vamos subir Essa live Desculpa Não poder fazer A live do meio dia Mas não dava Dois carros Ao mesmo tempo Você é doido Dois clientes Desesperados Aqui Achando que nem ia dar Eu falei Gente Ele falou assim Faz um depois do outro Obrigado Gente Oi Obrigado Duas Luciana Carregaram Obrigado O O cara falou Não faz um depois do outro Falei Você é doido Como que eu vou fazer o outro Quando acabar um Já chegou o carro das quatro Faz o doido Ao mesmo tempo Deu certinho Deu quatro horas Deu esse carro Quatro horas Obrigado aí Gente Gratidão Gratidão Muito obrigado Vamos fazer o parabris Aqui agora Depois a gente vai Para o traseiro Desce um pouquinho Ele Estou no ar condicionado Está gostoso aqui dentro Está bem tranquilo O tempo está bom O dia está bom Eu estou bem Apesar que Já gastei Toda a minha A minha cafeína de hoje Trabalhei Corri Estou tomando Uma cafeína boa Mas olha Gastei ela hoje Ainda bem Que eu tomei a cafeína Porque senão Eu não ia aguentar não Olha que eu estou com a voz Meio Tec tec A telinha Vamos subir gente Vamos subir essa live Vamos para cima Vamos subir Vamos subir Lá vem o carro De novo Do Do agudão doce Lá vem ela Ninguém quer não Moça Ninguém já Você já passou uma vez Eu tenho certeza Ninguém vai comprar Por favor Tec tec a telinha Gente Tadinha Tem que vender Agudão doce nela Né Eu vou comprar Esses agudão doce Tudo Só de raiva Me dá Esses agudão Tó criançada Come aí Lá vem ela Lá vem Não Está falando para o cliente Toda vez que eu vou gravar Passa o agudão doce Ela fica Ela fica ali embaixo Ela vê o carro Do cliente entrar Na hora que ela vê Eu ligar a câmera Ela passa Ela espera o dia todo Até eu ligar a câmera Ela fala Não vou passar agora não Olha lá Porque ela quer vender também Vocês querem Querem agudão doce? Quer Luciana Agudão doce? Olha aí Quer João? Olha Deixa eu me inscrever No canal do João aqui João Neto Obrigado viu João Deus abençoe Cara Olha aí Obrigado Obrigado Satisfação mesmo Alguém quer agudão doce? Olha Está passando É a chance É agora Gente Olha Luciano Quero ver como Eu vou mandar para você Vai chegar aí Só o açúcar Olha Está ouvindo o barulho Luciano? Olha Isso Não esquenta não Que ela vai voltar Gente Se vocês vão pegar agora Ela vai voltar Não esquenta Ela só vai até ali embaixo Se ela subir ou descer Ela vai passar de novo Gente Eu vou comprar Esse algodão Acabou Vamos comprar A buzina também Vamos ver o que é a buzina Moça Quando eu era criança Passava assim Pai Pai A buzina doce Eu não sei se tem uma boa venda hoje Tem Tem? Tem É uma sucra assim Tem que ter que até ali A gente Vamos subir aí Vamos subir a salária Antigamente tinha um carrinho Que fazia na hora Você passava Ah é Né A gente vendia No papelzinho No jornalzinho É verdade Ele fazia ali na maquininha Você não gostava de ver A gente gostava de ver A varetinha Pegava aquela varetinha Igual de churrasco E ele ia rolando A pernete Aí só tinha o branco Aí depois começaram a vender Esses Algodões assim De rua Com brinquedo Bexiga Com acessórios É verdade Mas no carrinho Esse carrinho Ainda tem festa hoje Ah é Tem festa Você vai em buffet Ou Alguma promoção Em Algum estabelecimento comercial Que contrata Né Mas é interessante Essas coisas antigas Ainda não Não saíram de Não saíram de moda Não Tem muita coisa Até voltando Tem aquele sorvete antigo Lá que eu lembro Também Tem que até ali Vamos subir Tem um sorvete lá Tem um sorvete antigo Tentando tirar o retrovisor Mas não tá saindo não Tem que cortar Cortar ele tá Perdi esse patroco Eu sempre faço ele Vamos lá gente Vamos subir essa live Tem que até a telinha Vamos subir Vamos subir Não deixa cair não Gente Vamos 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 valer o O investimento do rapaz Pé aqui na telinha Esse canal vai crescer Vambora O que aconteceu você tá fazendo aí Aqui tem um retrovisor Ah E as vezes eu tiro ele Mas parece que eu perdi A espátula de ti ali Tem uma espátula que é certinha O retrovisor aqui na interna? O interna Ah Eu tiro Se tá no filme Põe de volta Mas pelo que eu tô vendo Aqui na bagunça Hoje eu acho que eu perdi Esse patroco Aí você vai fazer o recorte Direto Faça o recorte Direto Ai cara Minhas costas Demonstriam Ficando velho mesmo Ai Nossa Tá Tô ficando velho Tem que até a telinha Gente Vamos lá Minha filha Subindo minhas costas Pra brincar Rapaz A hora que eu fui levantar Eu não consegui levantar Chegou gente Chegou os 40 Chegou os 40 Vamos lá Até que tem a telinha Vamos subir meus amigos Não deixa cair não Esse sem parar Você usa? Eu? É Não Vou guardar ele então Aqui no documento Just don't From rolling How can Help us A Marisa escreveu Just Just don't Just don't From Just More Traduz aí Just Joined Joined From Rolling Apagou Ela até apagou a mensagem Que não conseguia ler Não sei o que Pela frente Não sei o que Fátima Oficial Entrou na sala Obrigado Fátima Seja bem vinda Deus abençoe Gente Bom dia Bom dia Será que não Será que não era a mensagem Do Do Kawai? Tem que até a telinha Vamos subir galera Vamos subir Quem leu essa mensagem aí Conseguiu ler Será que é o Kawai Já me penalizando? Acredito Vamos lá galera Até que até a telinha Será que era o Kawai? Caraca Já Até que até a telinha Vamos subir Vamos subir essa live E aí eu paro de gritar Eles colocam o aviso Just from Fique na frente da tela Alguma coisa Vamos lá galera Até que até a telinha Vamos subir Vamos subir essa live Vamos subir Vamos lá Boa tarde José Araújo Seja bem vinda Eu não queria gritar não Mas não tem jeito Tec até a telinha Vamos subir Vamos subir essa live Boa tarde Boa tarde Luciana Pereira José Francisco Sejam bem vindos Obrigado pela presença de vocês Tec até a telinha Eu acho que era Era alguma punição sim Tec até a telinha Vamos subir Vamos subir a live Vamos lá Tec até a telinha Vamos subir José Araújo Curtiu a transmissão Vamos lá meus amigos Vamos subir Quase mil Vamos bater Vamos bater mil curtidas Galera Vamos subir Vamos subir Essa live aí galera Não deixa cair a live Não deixem cair Vamos subir José Neto Seja bem vindo Vamos lá Tec até a telinha Vamos subir Vamos subir galera Nós somos 25 do ranking Vamos lá Tec até a telinha Vamos subir esse ranking aí Vamos lá 25 do ranking Vamos lá Tec até a telinha Vamos lá Vamos lá gente Tec até a telinha Subir 1.122 pontos Vamos buscar 1.500 Vamos lá Bateu rápido esses mil Hoje hein Nossa senhora A marca de tal Você quer que o carro Estava ligado É a marca de lavar Oi? Achei que o carro Estava ligado Era a marca de lavar Batendo ali Ah não É a marca de lavar Que está Vamos lá galera Tec até a telinha Vamos subir Vamos subir Vamos subir essa live Não deixa cair não Vamos lá Vamos lá Vamos subir Boa tarde Boa tarde José Boa tarde todo mundo Vamos mandar um abraço aqui José Neto Luciana Pereira José Araújo 14 Sejam bem vindos A live Valeu José Pelos bastões Vamos lá meus amigos Tec tec na telinha Estou limpando aqui Esse vidro Vai estar lá Uma película 50 Obrigado pelos bastões José Araújo Valeu 14 Obrigado 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 Sejam bem vindos Subi aqui Desculpa gente Desculpa Deixa eu subir vocês aqui Pronto Pessoal do Youtube Um abraço Galera está no Youtube Tem uma pessoa Tem a Twitch TV Tem umas duas Eu acho Ou uma ou duas Esse vermelhinho Lá no fundo Baixa 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 no dedo Baixando mais Lá embaixo Um pouquinho para a esquerda Mais 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 Aí Tem um bonequinho Aí Tem quantos aí Aí tem uma pessoa aí Uma pessoa Assistindo na Twitch TV Tem uma pessoa no Youtube E três aqui Vamos lá Vamos lá Vamos subir isso aí Eu acho que eu já levei bronca do Kawai Kawai quer que mais grita Que nem os doidos Tec tec a telinha Vamos subir essa live Vamos subir Vamos subir galera Subindo a live É até bom Porque até os outros canais gostam Que eu fico gritando Meu maluco Eu paro de gritar Eu acho que a mensagem era isso From Fique na frente da tela É alguma coisa assim Era uma mensagem em inglês Fique na frente da tela Tec tec na telinha Vamos subir Eu devia ter dado print A próxima vez eu dou print Vamos lá galera Tec tec na telinha Vamos subir Rômulo Até bom Rômulo É até bom que ele faz isso Que eu não desanimo Porque Eles tem um sistema Que se você não tiver animado Nenhum canal cresce Você tem que animar Você tem que música Eu era mais Até fazer os dois carros Estava melhor Acabaram com a minha energia Téc tec na telinha Gente Vamos lá Vamos levantar essa live Obrigado pela presença Boa tarde Vamos acelerar Estamos só no para-brisa Aqui ainda Há muito tempo Vamos terminar aqui Elayne Monteiro Seja bem vinda A live Obrigado Elayne Obrigado Elayne Sejam bem vindos Sejam bem vindos Obrigado 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 Valeu Tec tec na telinha Vamos subir essa live Nós estamos no ranking 28 Chegamos no 10 Vamos lá Eu acho que vai virar um ranking já Mas vai vir Vai vir uma turma de galera Uma galera aí Caiu mais um Tec tec na telinha Vamos subir Vamos subir Vamos subir essa live aí Pronto Já fiz a limpeza Vamos lá Tec tec na telinha Vamos subir galera Vamos subir Vamos subir Não deixem cair essa live E eu agora vou ter que dar uma pausa Para encher essa garrafa Vamos tentar instalar Com essa que eu tenho aqui Vamos lá Entrou agora O Adenilson Abraço Adenilson Seja bem vindo a live Ora Nós estamos os 29 Do ranking da hora Tem 50 50 melhores streamings aí Somos os 29 Tec tec na telinha Vamos subir Vamos subir essa live Vamos lá Aí eu faço a abertura aqui Tec tec na telinha Vamos subir Não deixa cair a live não gente Por favor Quem tiver bastão Solta Não deixa cair Agora bastão É raridade Ontem foi 120 horas Queria eu todo dia Fazer 120 horas 15 dias Seriam mil e poucas horas Davi Pega a garrafa igual aquela ali Enche pra mim Pega ela ali A garrafa de água Dessa aqui Igualzinha Tá no canto Pega aqui a outra Toma aqui Toma aqui Tec tec Tem que a telinha Tá vazia Tá pesado Então enche aqui Só essa Só essa Vai lá Valeu gente Ele quase quebrou a câmera Mas foi buscar água pra mim Obrigado Obrigado pelo presente Luciana Valeu 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 Obrigado pelo Pelo chimarrão Viu Obrigado pelo diamante Tá bom Deus abençoe Deixa eu ver aqui pro nível 18 Quanto falta Pro nível 18 Tô no 17 Falta 5 diamantes Não Vim 15 25 diamantes 25 pra bater o nível 18 Tá louco Tem pessoal com nível 30 Obrigado mesmo Tec tec na telinha Vamos subir essa live Vamos lá gente Obrigado aí Pelo presente Luciana Obrigado Gratidão Viu Gratidão Tec tec na telinha Vamos subir essa live Vamos subir Vamos subir 1089 Tec tec na telinha Eu acho que tem que ficar parecendo assim Vamos lá Tec tec na telinha Vamos subir Vamos lá gente Somos o trigésimo aí Estamos baixando Tec tec na telinha Vamos subir Vamos subir essa live Vamos lá Seja bem vindo João Neto Mais uma vez Tec tec na telinha Vamos subir essa live Vamos pra cima gente Vamos subir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tec tec na telinha Vamos subir gente Gente Vamos lá Vamos lá Tec tec na telinha Vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa live Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu vou fazer um H aqui Vou tirar água Vamos lá Vamos subir Tec tec na telinha Subindo a live aí Vou fazer a trava aqui no meio Pessoal no YouTube Obrigado pela presença Tuit TV Obrigado aí Valeu Eu acho galera Que nesse cinco anos de canal Eu nunca fiz tanta live na minha vida Vim Ó Eu tô 20 dias direto no Kawai Devo estar uns Dez dias direto no YouTube Eu nunca fiz É um esforço muito grande gente Pesado Mas é a única forma de fazer conteúdo pra vocês Fazer o dia a dia aqui ó O que tá acontecendo comigo Nesse exato momento Então vocês veem aqui ó Tô vindo de dois carros Então Pode ver que o ritmo caiu um pouco Os braços doem É o dia a dia Eu acabei de fazer dois carros ao mesmo tempo Dois Quem tá no YouTube aí O pessoal que tá assistindo Eu tive um problema aí De horário O cliente acabou errando o dia E você faz o que? Tem que resolver o problema O bom que eu tô precisando do dinheiro mesmo Então já ajudou Ganhando um pouco mais A minha meta aqui Pra pagar a conta aqui É seis carros Com esse aqui Já é quatro Falta dois Falta dois né Luciana Tá dormindo Falta dois Nossa meta é Fazer seis carros Pra pagar uma conta aí Vocês veem a dificuldade que é né A vida real é complicado A vida da internet Tão bonita né Tudo dá certo né Olha lá Ivan entrou na sala Não era não Receba Rebeca Sofia Seja bem vindo A vida da internet Tão bonita né Tudo funciona né Agora o boleto Da vida real Meu amigo O boleto te esperando ali Quando você acabar o carro Eu preciso transferir ainda Meu Só Amanhã paga né Luciano Continuar assim né Tinha que depositar esse dinheiro hoje né Tem que tirar foto assim Que eu tava de acordar É Só mostrar porquê Não eu já acordei Fui fazer a live Eu gosto de ler livro né E eu faço a live lendo Cara Minha voz tava Ô ô ô ô ô Tava nem raciocinando direito Não então A vida real É Isso galera Esse é o quarto carro Falta dois Outro é às oito Outro é às oito Aí só amanhã Ah tem mais uma manhã Tem mais amanhã Depois que pagar esse boleto Tem outro né Luciano Igualzinho Oi Não tô falando de boleto amor Tem esse boleto De seis carros Vamos lá gente Vamos subir essa live É o que É mais carros Quantos carros o próximo Eu tô igual o rei do gado Acho que ele lembra O rei do gado não contava Hã Quando o rei do gado Dei comprar um carro Ele não falava que o carro Custava cinco mil reais Era a cabeça A cabeça do gado Quantas cabeças Aqui vai ser assim Luciano Quantas cabeças de carro Pra pagar um carro Pra pagar um boleto Quantas Luciano Tudo que ele comprava Ele falava Dezoito carros Olha oito carros Então até amanhã A gente bate a meta dos seis E nós vamos pros oito Tec tec na telinha Pra sobrar esse dinheiro Que vai sobrar Que eu vou comprar um hot dog Pra as crianças Que é o que dá pra comprar Eu falei pro cliente agora A gente vai comer hot dog As crianças comem E elas ficam olhando Que não dá não Tá tudo muito caro Não dá cara Toda risada Mas é a mesma coisa É igualzinho Tá falando de mim Esse cara Sabe da minha vida Será Caraca Esse cara tá falando da minha vida Tá igualzinho Eu chego na sexta-feira A noite Luciana O pessoal que tá assistindo aqui Obrigado Léo Santos Deus abençoe Satisfação Eu tô falando de De cabeça de gado Tá com chapéu aqui Sabe que ele mexe com gado Eu peguei uma passageira Na mesma semana Deus abençoe Obrigado Léo Satisfação Obrigado cara Gratidão Pode falar Aí ela falou assim Que o irmão dela Ia dar um presente Pro dia das mães Um quilo de planinhão Nossa Porque o jeito que tá caro Nossa Eu não ia dar presente Aí pior que Em seguida Eu escutei no rádio Uma mulher também Que pediu pros filhos O bagalhão Pra comer É né Eu nem contei pra minha mãe Mas a minha mãe Não dá nenhum presente não Sabe que eu tô com vontade de comer Rabada com coleta E macarrão Nossa que delícia Aí eu jogava Comprar rabada Pra fazer pra ela Que eu tava com vontade Aqui a ostentação Pra comer no restaurante A ostentação Você comprar um quilo de bicho aqui É a ostentação Eu falei Eu não perdi mais A letra da um médico Nada Agora elas pedem assim Uma peça de carne Com outra filé Coisa assim Só Nesse momento de ocasião O resto é ouro Agora eu vou medir assim Obrigado Léo Obrigado pelos bastões Satisfação Gratidão Gratidão Léo Caraca Léo Obrigado cara Caramba Quanto você soltou 13 bastões Cara isso é ouro Deus abençoe Obrigado pela força Mesmo 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 de coração De coração Satisfação Hoje o pessoal Tá bem Tá bem generoso Aqui velho Esperava não Obrigado gente Então Operando por Deus É Eu vou fazer assim Os oito Né Luciana Vai ser assim Né Luciana William Pires Do Santos Curtiu Tamo junto Léo Caraca Léo Gratidão Hein meu amigo Satisfação mesmo Viu Muito obrigado Pelos bastões Salvou a hora Muito obrigado Pelo coração Bom que você tem Cara Valeu mesmo Obrigado mesmo Deixa eu fazer agora A descida do carro Vou fazer o traseiro Tá tudo aqui O fio Tá aqui Eu vou puxar o fio Aqui Gratidão mesmo Você tá ouvindo A minha voz Descansada Tá com dó De mim Tá me ajudando Nossa Sabrina Esse carro É tão gostoso De fazer Viu 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 Tudo bom Viu 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 Pronto Tira a chave Que ele vai Tá Obrigado Gente Até que ter A telinha Vamos subir Essa live Vamos subir Não deixa cair Não Não deixa cair Não Vamos fazer Desculpa Vamos fazer o traseiro Aqui agora Vamos fazer Vamos fazer A meta Então Jante Depois A gente dobra A meta Igual a Dilma Depois da meta A gente dobra A meta Oito carros Tá louco Tá louco Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter A telinha Para reformar Você não pegou Aqui como era Né Que era A chão de barro Ah não Você me falou Quando eu vim aqui Já não era mais Tinha acabado de fazer Tinha acabado de fazer Aí a gente reformou Tinha que fazer Não tinha jeito Olha que gostoso Usar o ar condicionado Até 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 Estava muito ruim Trabalhar Aqui Muito Fazer na terra Na terra E passando rato Nos pés dos clientes E matando os ratos Era feio Vamos lá Vamos subir Essa live Até que a telinha Vamos subir Marciano Seja bem vindo Vamos lá Meus amigos Fazer a limpeza Aqui Vamos lá Já passou Sete no Youtube Nós temos Zero Diminuiu Aí na Twitch TV Antes ficava Uma Twitch Agora ficou zero Primeira vez É Essa hora Bate em nada Agora Bom Depois das seis Depois das seis Aí lota Tamo junto Para de trabalhar Pessoal para de trabalhar E já vai começar A curtir Aí vai olhando Aí vai indo Essa hora É a hora da transição De trabalho Realmente essa hora O pessoal está saindo da empresa O pessoal está saindo da empresa E está Tipo no trânsito Kawai Labelinha Curtiu Obrigado Kawai Obrigado Seja bem vinda Olha Eu sou rank 36 Zero pessoas na live Vamos lá gente Tem que ter aqui na telinha Vamos subir essa live Aqui é o G5 comum Por enquanto Ativar o G5 comum Aqui tá Essa película aqui É mais escura Por fora e por dentro Ela é profissional Tripla camada Porém Ela é comum Não é a mesma película Que eu vou colocar Ali no Essa não é a mesma película Que eu vou colocar Nas portas Nas portas Ela é escura por fora E clara por dentro Tá bom Seja bem vinda aí Luciana Obrigado pela presença Obrigado Obrigado gente Vamos chegando Vamos chegando É um horário de transição 4 541 da tarde Caraca Tá passando Uma rápida hora Nossa Tá voando É 541 Não acredito Sério isso Nossa Tá voando A hora Vamos lá gente Tem que ter aqui a telinha Vamos subir Vamos lá Vamos lá Ó Eu lembro do crepe Aqui em cima A mesma coisa O crepe Pra fazer o corte São né São irmãos Então eu faço O mesmo corte Aqui ó Lembrei do crepe Aqui ó Faço o corte Gente ó Lembra que eu falei Pra você Luciana Eu faço o corte Aqui ó E eu acompanho Aqui ó Faço o mesmo Corte aqui ó Ó Usa essa margem Pra poder puxar Deixa eu mostrar Na câmera de baixo Ó Eu vou enquadrar Vocês aqui Lá 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 Aí Enquadrei vocês No youtube aí E vocês estão No kawaii também Ó Eu vou baixar Até a margem Aqui ó Seguir essa margem Beleza Eu vou seguir Essa margem E eu vou travar Esse meio aqui Pra que eu possa Trabalhar A parte do retrovisor Aqui Tudo bem Então aqui eu vou Fazer a marca Eu vou querer Que ele dá uma caída E eu começo A fazer o trabalho Dessa parte aqui Eu preciso que o filme Baixe E ele cole Aqui no vidro Ó Então eu vou fazendo Aqui ó Esse trabalho Aqui ó Pronto Eu queria esse movimento Aqui Porque agora Nesse momento Eu começo a levantar A película Porque eu não enxergo Nada por baixo Por aqui eu não estou vendo Nada Ou eu coloco Uma luz Eu faço assim ó Faço uma imagem Uma linha imaginária Na cabeça E eu vou fazendo Um corte ó Linha imaginária Começa subindo Descendo E faz o corte Aqui a mesma coisa Olha a linha imaginária Eu imagino a linha aqui O que eu faço aqui? Eu faço o corte Ó Dou uma tiradinha Para baixo Mas eu continuo Imaginando uma linha Eu imagino aqui Uma curva Bem curta aqui ó Eu imagino aqui Uma reta Tá vendo? E eu vou fazer Essa reta Tá vendo? Eu podia colocar Uma luz embaixo E ficar tentando Observar qualquer reação Mas eu estou com pressa Ó Tá? E tem locais Que você não vai ter Essa opção E aí você faz assim E aqui Daniel Como você faz aqui A mesma coisa Eu vou fazer Como? Eu vou olhar Essa parte aqui Eu vou levantar Eu levantei O que eu percebi? Que ele faz Uma ondulação Aqui ó Ele faz essa curva Ele levanta E faz essa curva E eu continuo Trabalhando aqui ó Da mesma forma Ó Faço direto aqui Eu sei que tem Mais uma curva aqui Que ele faz Lá em cima Olha lá Eu vi lá em cima E eu vou fazer A curva lá em cima Pronto Aqui Tem mais alguma curva? Não Tá perfeito Viu? Eu vou só acompanhando Curtiu a transmissão Raul Souza Seja bem-vindo Curtiu a transmissão Tec, tec É a telinha Vamos subir Mais uma imaginação Minha aqui ó Eu vi uma linha reta Aqui Eu vou baixar o filme Daniel Mas de tanto eu tentar Exatamente Na concessionária Eu não tinha Por que eu aprendi isso? Até eu colocar uma lâmpada Ligar ela lá dentro O cliente ia cair embora Concessionária Era 10 carros por dia Então eu tinha Que viver essa situação Então aqui eu me adaptei Ó Cortei Tá? Então eu vou levantar Eu sei que tem uma curva aqui Ó Fiz a curva Acabou Tudo bem? E eu sei que eu não preciso Deixar aquele corte Igual computador Não precisa ser um corte Computadorizado Não precisa Um corte simples Gente Só um corte simples Já vai ajudar Eu vou travar o meio Vou fazer um H Aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer O meio do H Cortando ele no meio Ó Cortei no meio Aqui o material Nessa ponta eu vou baixar E nessa ponta eu vou subir Bolhas pra baixo Bolhas pra cima Aqui a mesma coisa Pra baixo Pra cima Esse traseiro é muito fácil Como ele é muito fácil A gente já vai fazer ele E já vai fazer a instalação dele E vou E não vai balançar Tá tendo Tudo bem? Tudo bem gente? Acompanhando aí Três pessoas no YouTube A explicação começa O pessoal vem Tá vendo? Falei pra você Enquanto tá falando bobagem Aqui carrega mais Agora tem sete aqui Tá vendo? Tô falando sério O pessoal vai carregando Só não carregou o tweet Ó Aqui gente Eu vou girando Aqui o soprador Pra eu capitalizar O calor aqui no meio Quero deixar o calor todo Aqui na parte do meio Vou fazendo o círculo Vou fazendo o círculo E eu não deixo estourar o vidro Porque é muito quente Ó Então eu vou fazendo o círculo Vou fazendo o círculo Vou fazendo o círculo E vou encerrando ele aqui Ele fez a cobrinha Eu paro Fez a cobrinha Eu paro Olha a cobrinha Fez Cobrinha Cobrinha Eu paro Eu paro Eu paro Vai Então é um soprador muito quente Pra quem tem uma habilidade Já É legal Pra vocês é melhor Esse aqui é 1.600 Pega 1.300 Boa noite Rás Souza Curtiu a transmissão Obrigado Rás Deus abençoe E satisfação meu amigo Obrigado pela presença Quer que tem aqui a telinha Vamos subir essa live Ó Girei aqui A mesma coisa Vou fazendo essa parte Sempre girando Nunca deixo o soprador parado Em cima do vidro Pode estourar o vidro Esse aqui É pra ganhar velocidade Pra ganhar velocidade Pronto Fiz a parte de baixo Vamos pra parte de cima Sempre girando Ó Presta atenção Esse fio Sempre tenta colocar ele nas costas Não deixa o fio Encostar na lataria do carro Pra não arranhar Então ó Você vai subindo aqui ó Vai fazendo todo o movimento Ó E vai tirando essas bolhas Aqui de cima É o vidro mais fácil Do planeta Terra Da galáxia Não tem Entende? Acabou? Quando você começa Ele já acabou Não dá tempo Entendeu? Não é melhor nem começar Olha aí Tá pronto Boa noite Tec tec a telinha Vamos subir essa live Gente Vamos lá pra cima Vamos lá 1333 likes Três pessoas no YouTube E hoje o nosso amigo Twitch TV Resolveu Nos deixar Com zero pessoas Alguma coisa aconteceu Eu não sei o que é Sempre tinha uma pessoa aí Pelo menos uma ficava Aí eu vou baixando aqui ó Sempre usando pano Pra não arranhar Pano com a esponja Porque aqui é tudo vidro E se você passar Uma espátula seca de plástico No vidro Você vai riscar Então olha só Legal? Beleza? Tá pronto Agora nós vamos fazer o que? Vamos carimbar Aqui eu vou pegar o carimbo Só lembrar Que eu tenho aqui Vamos usar mais esse Carimbo 28 Vou mostrar pra vocês Olha o carimbinho bonitinho Dá pra ver normal aí Perfeito Esse cara aqui fica zoando Você pode enviar Uma saudação ao meu amigo Tá vendo? Me fala esse maricom aí Mas diz que esse nome é feio lá fora Ele fica toda hora Isso aí Isso aí foi de manhã É uma mensagem já antiga De manhã Levantei aqui Olha aqui 28% Tá bom? Pronto Tá carimbado? Vamos fazer a instalação Obrigado aí Francisco GDSN Curtiu a transmissão Obrigado Francisco Francisco chegou aí Obrigado por curtir a transmissão Tá? Agora nós vamos fazer aqui Soltar o material aqui Já tá escurecendo lá fora Já bateu 5,40 Não Quem morreu 5,40 Tá fazendo já 5,49 Pronto Agora é simples gente Esse carro é zero Então a gente faz o que aqui A gente vai soltar essa parte Vamos colocar a nossa caixa A gente procura que ferramenta vai ser usada aqui Eu geralmente aqui Primeira ferramenta que eu utilizo É a espátula de plástico Pra não arrancar as linhas Já vi que tem uma colinha aqui Já vi que tem um negocinho ali Então A gente vai Nós vamos fazer assim Sejam bem-vindos Dá pra subir até mais aqui Opa Ficou ótimo Ficou ótimo Uma colinha Outra Saiu sem nada Tá limpo gente Só pro desencargo mesmo Eu tô passando aqui Mas esses carros aqui É tudo bem limpo Pronto Aí eu venho com uma esponja 3M De fibra própria pra vidro Essa esponja tem Acho no mercado livre E aí a gente vai Já com ela molhada Ela vai fazer a limpeza Desse vidro aqui Ela vai sugar Qualquer sujeira que tiver aqui Tá Essa fibra é muito boa Além de não deixar riscar Faz uma limpeza legal no vidro Pronto Pra ser sincero de vocês Antigamente Eu passava só a mão Por muitos anos Muitos anos Porque concessionária É carro zero Esses carros não precisam Ah é verdade Esses carros não tem sujeira É só Era só a mão Agora que eu vim pra cá Eles saem da concessionária E lá trago É Essa maneira de limpar duas vezes É só aqui Não tem sujeira Não tem sujeira Carro tá limpo O carro cirúrgico Quando eu vim trabalhar na loja de som É que precisou limpar Mas aqui era sempre Duas pessoas no YouTube Zero no Twitch TV Zero aqui em cima Mas tudo bem Valeu Valeu O cara soltou um monte de diamante Aí 175 diamante Ele gastou mais de Mais de real É muita coisa Um canal pequeno igual o meu É muita coisa Um canal grande aí Os caras gastam 500 por dia 100 por dia 500 O primeiro É assim Quando você gasta dinheiro comigo Você vira automaticamente Meu patrocinador A sua foto aparece aqui em cima É Aí Todo mundo que tá no meu canal É quase obrigatório Se inscrever no canal do cara É tipo assim É tipo uma troca de Só que agora Eles Ontem Hoje É onde eles limitaram Fala Rá, Souza Boa noite Eles limitaram Antigamente Tem um tal de bastão Aí que é de graça E esse bastão Também sobe a live E antigamente Esse bastão Pronto gente Fiz a instalação Ele era 100 bastão por dia E todo dia podia carregar E enchendo Bastão em cima de bastão E aí esse bastão Diz o pessoal Que é muito rico aqui Que atrapalhava a live Ficava o pessoal soltando bastão Quando solta bastão Aparece o nome da pessoa Soltou bastão Embaixo E esses ricão Querem o que? Eles querem uma live mais limpa Só quem gasta com diamante Aí começaram a reclamar Agora limitou Cada pessoa igual eu Você Só pode ter 25 bastões O dia todo A distribuir Acabou os 25 Acabou Deu meia noite Você não usou os 25 Amanhã fica zero Não tem mais essa Por que? Para diminuir os bastões Nas lives Vamos lá gente Tá aqui na telinha Vamos subir Obrigado pela presença Aí galera Valeu Luiz Henrique Tamo junto Deus abençoe Boa noite Aqui eu faço o meio Travando Tá bom? Aqui eu trago no meio E as pontas aqui Eu jogo pra baixo Uma E jogo pra baixo O outro Pra cima O outro O Kawai é da China Eles brigam direto Com o TikTok Só que eles põem mais dinheiro Por exemplo Se você se inscrever Se você se inscrever agora No meu Kawai E eu ganho 6 reais Você ganha 1 real Se alguém se inscrever no seu Você ganha 6 A pessoa ganha Vai assim Tem dia que eu tiro 20 conto Cada cliente que vem aqui Eu falo Se inscreve aí O cara se inscreve Pronto Se ele assistir vídeo Eu ganho também Agora te falar De onde que o cara Tinha tanto dinheiro Eu não sei São milhões de pessoas É investimento a longo prazo Eu tenho que colocar Muito dinheiro Pronto Agora eu tô passando o pano Pra finalizar E vamos pras portas Eu falei que ia ser rápido Vamos de freche A porta é mais fácil ainda Depois eu volto Pra dar acabamento Com certeza Sempre volto Uma bolinha ou outra É normal Duas pessoas Obrigado pela presença A gente tá aí Valeu pessoal Adelson Pereira E o nosso amigo Luiz Henrique Seja bem vindo Tem um pessoal no Youtube Também abraço Um pessoal do Youtube Valeu pra galera do Youtube Tá assistindo E a Twitch entrou 1 agora Agora tem uma pessoa Resolveu Obrigado Pessoal da Twitch TV Que tá aí Uma pessoa Obrigado pela presença Deus abençoe E o meu Youtube Tava zerado Tava ruim Porque eu não gravava muito Agora ficou bom Ele me paga assim o Youtube Juntou 100 dólares E se transfere pra mim Ai, entendi Aí vai Se eu fazer 100 dólares No mês Dá no transfer Nunca aconteceu Mas se eu continuar fazendo live Todo dia assim Vai acontecer É desgastante? É É correria? É Aí Dois no Youtube Então É desgastante? É muito desgastante Mas tem trabalho Que não seja Não tem jeito Eu penso Coloquei um monte de iluminação O lugar é bonito Vou dar uma lavada Mas o lugar é bonito Eu já tô aqui Não tenho o que fazer O cara já me paga o filme Cara, vamos trabalhar Galera Aqui vai ser o Sun Carbon Premium E aqui vai ser o comum ainda Pra fazer o chiqueirinho dele aqui Ficar escuro É Sabia que na Mitsubishi Fala chiqueiro? É Por causa que na Mitsubishi É o traseiro e os vidros fixos Depois vem as portas Ah Aí eles chamam de chiqueirinho É um chiqueirinho Você fala assim O cara vai filmar lá Você fala Amigo, você põe um chiqueirinho Pra mim G5 Aí você põe G20 Nas portas da frente Aí você já sabe Que o chiqueirinho É esses três Porque são vidros que você não usa Esse aqui você não usa pra nada Nada Só tá aí Pra tampar o buraco mesmo Você não olha retrovisor Você não olha nada Ó No chiqueirinho aqui ó No primeiro G5 aqui ó Vou fazer o corte Tec, tec a telinha Vamos subir essa live gente Mas quem tá lá fora Acha que é tudo igual né É tudo igual? Não, não muda nada Como que é? A noite todos os gatos são pretos? É assim? São pardos São pardos Na noite todos os gatos são pardos Essa é a filosofia né É igual aqui Você vai passar O cara fala Tá tudo isso Normal Não vi nada Você que vai perceber a diferença Ah sim Você na hora da manobra Você fala Caraca Que diferença Meu Deus Com um eu não Você vai falar Aposto que com outro eu não manobraria Por exemplo No dia de chuva No dia de chuva Você vai conseguir fazer uma manobra Que você não faria Com o filme comum Sem abrir o vidro E no final da tarde também Também Por do sol Por do sol Você vai conseguir fazer coisa Você vai falar Caraca Outra coisa Redução de calor Por do sol é ruim É uma mudança É uma mudança É uma mudança ali né Que aí a luz Entra toda no olho né É Tem um óculos Que os caras Vendem Que é o translúcido É Que eles conhecem Pesce de dia Eles fazem Uma mudança Aquela hora e a noite É Eu tô andando Mas tudo dói né Tudo dói Imagina Sabe E você tá correndo de manhã Tô Fiz hoje Só correndo Eu fiz meia hora O que aconteceu Eu acordei cinco Aí enrolei na cama Enrolei umas seis Eu falei Vou ler Aí eu li até as seis e cinquenta Pra levar a minha na escola Aí eu venho na escola Voltei Meu café Chegou o carro das oito Aí o das oito Eu acabei umas onze Rapidinho Era um Rapazinho Ah Era também Um Sedan Também Era um HB20 Não Não Foi Realmente Eu Tenho que me limitar A fazer Esse Com esse material Eu posso esquecer Esse vidro Com esse material Porque na frente Vá o São Carbo Então Quer ver outra coisa Que eu esqueço É volante Tô dirigindo Tô indo pra um lugar Sempre vou pra aquele lugar Se a pessoa não avisar Pra mim Pra onde eu vou E eu me lembrar Meu subconsciente Me leva pra aquele lugar de novo É igual eu tô filmando O seu carro aqui Você fala Daniel Ó Eu não quero que você Põe a carimbo no meu filme Eu tenho que pegar o carimbo E colocar dentro de casa Esconder Automático Automático Você vai Pega o carimbo E carimba Não tem cliente que não gosta Não é todos Mas tem gente que é estético Besteira Tipo Não percebe Mas ele Só olha Quando você tá mais próximo E aí E aí Eu errei o para-brisa E coloquei o carimbo Pra que ele não tinha avisado ainda Ele fez o segundo carro comigo E falou Daniel Faz aí Aí eu comecei a fazer Quando eu cortei o para-brisa Que eu pus o carimbo Ele lembrou Eu não quero o carimbo Aí eu fiz só um Peguei os meus carimbos Eu fiz tudo na parte de casa Aí toda hora eu vinha Assim que é do carimbo Ah, tá Não pode carimbar É automático A gente fica Quando eu fazia teatro Só falava que isso era Consciente nosso Esse é o seu carbon premium Tá gente Eu vou deixar a máquina ligada Da próxima vez Pra mostrar a diferença Esse aqui Ele é tripla camada Ele tem retenção de calor De 90% Tá bom E acabou o ranking Fechou o ranking Eu fechei em que lugar Nem sei Fechei Falta dois diamantes Pra ficar no ranking Ah, tem que ter Ah, tá Mas fechou o ranking Da, ó Eu não sei Da última hora Deixa eu ver Qual que eu fiquei Rank da última hora Oi Tá sim Mozinho Acho que eu não fiquei Nem entre nenhum Amor Aí você tá chamando Téc, 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 telinha Gente, vamos subir Boa noite Boa noite Sei lá O Cauai zerou eu hoje Sem ninguém aqui Sejam bem-vindos Gente Amor Amor Tá Agora eu te A gente acordou Ela nessa hora Ela acorda Eu cuido dela No final de semana, né Aí eu já sei Uma manhã dela já Ela dormiu Pelo menos Uma ou duas horas No colo Não tem jeito Você tirou do colo Ela acorda Não dorme Tá muito leve o sono, né O sono da tarde É leve dela Eu já peguei a manhã A minha manhã Faz festa No final de semana E eu sou a babá Por um dia Eu já peguei a manhã Eu já esqueço tudo Obrigado, gente Tem que ter que na telinha Vamos subir Podia pagar uma babá Mas é caro, hein Hoje em dia Pra olhar uma criança Eu fico aí Aproveita Você entra no chão Ali e relaxa um pouco É, deixa que ela saia um pouco Também É muito estressante Três filhos Ela faz uma atividade Ela é DJ, né E vai fazer outra atividade Distrair a cabeça um pouco Olha lá Ela tá fazendo ele chorando Pera aí Ela vai passar mal Gente, eu corto aqui Puxa, tá? Ó Graças a Deus, amigo Todo dia você tem trabalho pra fazer Mas é mais top as dicas que você dá Obrigado, Claudio Valeu Ó, eu corto e puxo aqui Não, eu já aproveito que eu vou dar dica que eu tô trabalhando Eu já vou gravando, gente É impressionante, mas não tem jeito Primeiro porque o meu problema maior aqui é o patrocinador Eu preciso tá sempre, ó Cortei aqui embaixo Então, lembrem-me Esse eu cortei rente Puxei até acabar a borracha Dois Um centímetro e meio eu puxei aqui Aqui eu corto em cima da borracha Com o estilete em cima, assim, beleza? Com o estilete em cima Deixa eu mostrar aqui Beleza? Agora mostrou? Agora mostrou Desculpa aí É duas câmeras pra organizar Então Beleza? E aqui, ó Eu faço só um picotinho aqui Eu faço uma marcação aqui E uma marcação aqui, tá? E agora eu vou baixar o vidro Ó Baixando o vidro aqui, ó Ó Eu baixo o vidro Pra eu fazer o corte aqui de cima Ó Pronto Aí é interessante pra ela Deixar ela aí fazer festa Aí você arruma e vai tocar nas festas Ela gosta pra caramba Eu fico aí querendo Pijama? É Nossa Mas é um pijama? É um pijama Ah Meu pijama é roupa velha Ficou velha Pronto, é de pijama Eu já cadastro ele Você tá cadastrado A partir de hoje Você é meu pijama Ah Essa coisa É roupa decente, né? Não é? Não é roupa de vereador, né? De medido O vereador dá roupa Com aquelas roupas largas, né? Gente, eu faço o corte aqui Roupa pra dormir Tem que ser confortável Ó Cortou aqui, gente Sempre rente a borracha Eu vou puxar mais um centímetro e meio Até acabar a borracha Eu já vou travar Um, dois Lembra do corte com o estilete pra cima Dessa forma? Ó Ó o estilete como que ele fica Dessa forma Aqui eu vou fazer esse corte Em cima da borracha É um vidro sim Esses dois Eu tô fazendo Ah, e outra coisa Tô cortando dois ao mesmo tempo Tanto esse como aquele Agora Pra encerrar os cortes Nós não teremos mais cortes aqui Aonde eu vou cortar esse aqui? Eu faço duas pegadas aqui Ó Uma em cima Em cima da borracha Olha meu estilete E a outra embaixo Em cima da borracha Essa marcação vai servir Pra gente fazer o corte De refil Futuro Então Vamos conferir? Conferiu? Tá tudo pra cima O vidro O que que é caldo de cana aí A gente vai descer É assim, cara Periferia Quanto mais barulho melhor E aqui em cima Eu faço um corte reto Como que eu faço esse corte? Sempre eu travo essa parte aqui E trago ele até o final Agora a gente vai usar De régua A parte de cima Tudo bem? Roberto Carlos Obrigado pela presença Tá bom? Deus abençoe Aí eu vou usar de régua Essa parte aqui Eu vou fazer esse corte Mô, o cães tá ligando Mô, pra fechar o carro Eu falei pra que você ia chamar ele Não sei o que aconteceu aí Tá vendo? Eu usei de Relógio top aqui Relógio é bom Quero pegar um de Quero pegar um de Com GPS Tá vendo, gente? Então eu sempre faço corte aqui em cima Por quê? Caso alguém arriscar o vidro Ele subiu O risco some Mas não acontece Todas as vezes Quase nunca Eu uso aqui Essa parte de cima Como régua Olha como faz uma curva Que vocês percebam Esse corte É essa curva Então a gente tem que fazer o seguinte Diminuir o tanto de material Que tem aqui Pra gente tentar entender Essa corte Porque eu não dei continuidade Nesse corte Né? Ó Dá pra entender já? O que você consegue perceber aqui? Que o filme Ele faz esse movimento Pra baixo Tá? Como que eu vou fazer o corte Então? Um corte Meio torto mesmo Acompanhando esse movimento Ó Só que eu acho Que tá muito grau Tô achando que tá dando muito Vamos economizar um pouco Desse Desse grau Ó Viu? Eu vou economizando Com essa régua Ó Pronto Ó Ficou só essa ponta faltando Mas ele fez o corte Que eu precisava É o Edith Que tava ligando? Tem uns caras Chamando aqui Tem um cara De um cove Carro chamado cove Ele tá Já escolheu o material Tá toda hora chamando Aí eu falei Então tem uns caras Que eu ia marcar pra amanhã Aí ele tem uma corrida Particular Ele ficou com o dedo de atraso lá E falou Que vai deixar pra semana que vem Tudo bem? Mas eu já marquei dois carros Assim que fizeram o terceiro Então deixa A meta é É nove né Depois desse aqui né Oito Oito né Tem que bater o seis Tem que bater o quatro aqui ainda Tem que bater E eu vou te falar Tá acabando o material também Oi Esse rapaz Ele disse que o carro dele É uma HB20 Mas não é alugado E você já conversou com ele Tá bom Fechou Já falou com ele E já sabe É o mesmo valor É o mesmo valor Se não tiver fim pra tirar É Ó Corte aqui Corte aqui Lembra daquele Que eu fiz lá no fundo Que eu só marquei em cima do plástico Na quina É aqui ó Ó Chegou a hora Nós não vamos usar régua Nunca nesses vidros Tudo bem? A régua é sempre essa parte de cima Se você colocar uma régua nesse vidro Você risca Quebra ele Ó A gente vai usando de régua em cima Ó Sobrou essa ponta Tudo bem? Sobrou essa ponta Nós vamos fazer o que agora? Agora nós vamos fazer os carimbos Tá bom? Opa Sejam bem vindos Cara Bem vindos Nove pessoas no Kawai Duas no Youtube E uma na Twitch TV Obrigado pela presença Oi amor Olha aqui Por que que você chama? Ah Eu já sei amor Isso aí eu já decorei de porta Não quer amor A mãe é apagar a luz Eu sei fazer Se quiser que eu pego ela Eu pego aí Gente eu entendo mais da minha filha Do que a minha mulher Ela não entende Tem que apagar a luz Abaixa um pouco o som É a luz Não Mas aqui é diferente Aí ela sabe que não sou eu Aqui ela sabe Tem o esquema da roupa Você pega a roupa com cheiro Enrola Faz lá Põe no meio da perna dela Funciona as vezes O meu travesseiro também funciona Porque ela não manda o meu travesseiro Quando ela está assim Com o som mais Óbvio Eu coloco no meu travesseiro As vezes A seca mesmo não Só as técnicas Para deixar elas Dormir no mano Eu já sei como que eu faço Peraí no 28 aqui Tá bom Ó 4 dedos e 2 Aqui Vocês viram que 4 dedos e 2 Foi de olho né Nenhum momento eu coloquei 4 dedos aqui Eu tenho um amigo meu Que ele usa régua em tudo Jennifer obrigado Obrigado aí O Benedito Correia Jogou uns bastões Abraão Ô Abraão Que saudade Cláudio Para brisas traseiras Do meu carro Está aparecendo algumas bolhas Isso aí Significa que As bolhas Por que No processo da fabricação Do material Na hora de jogar a cola Eles jogam um solvente Para secar a cola A China Tem muita produção Eles produzem muito rápido E põem solvente De baixa qualidade O solvente Não faz a cola secar O gás Continua saindo Eles enrolam a bobina Mandam para a loja Estalam no seu carro E o gás Acaba saindo aonde Nos vidros traseiros Então Aquilo ali São gases É uma das teorias São gases Da parte do solvente Tá bom Essa é uma teoria Dos fabricantes Tem outras também Eu fui olhar agora A casa da vizinha Fiz uma janela Para ela Não sei que filme Que eu usei lá O carro Eu usei esse aqui Está perfeito Tem três anos A janela dela Está com bolha Eu não lembro Que material que eu usei Mas a janela está com bolha Mas vocês vão usar isso Eu acho que não E lá É o seguinte Lá é o sol Poente Pegar na frente Na garagem dela Três anos Agora tem que eu vou saber Que material está ali Ai meu Deus O carro está perfeito Carimbo aqui A mesma coisa Você está usando aquele carregador Qual deles Ele tem entrada Pode usar Está carregado aqui já Boa tarde Luciano Seja bem vinda 100% Você não vai precisar não Porque vai ser três horas usando Pode Por que três horas É três horas Para carregar o carro Quer apostar que é meia hora Mostra aqui para você Cabe agora Vamos Já estou falando Isso é turbo Não é só carregador não É turbo E aqui não Aqui está 100% Aqui pode deixar Até lá Está acabando já O carro Cortamos gente Agora a partir desse momento Conta-se 30 minutos O carro está pronto Porque está tudo cortado Os dois lados Bem menos Tá Vamos lá Agora é 6 e 10 6 e 40 O cliente está já Se preparando para a viagem De volta Ó Sun Carbon Premium Vamos lá gente Tec tec na telinha Vamos subir essa live Realmente Eu não estou conseguindo Ter movimento para tec tec Gente Para acelerar Eu estou cansado Forçando aqui Mas estou cansado O corpo não quer ir mais Né Não está indo mais não Mas vamos embora Vamos embora E eu vou fazer mais uma live Eu acho que não bato a 100 horas hoje não Tirar aqui Acabei de fazer um HB20 agora Acabou de sair Aqui a mesma coisa Mas olha que legal O carro zero Um toque Dois toques Olha lá Olha o barulho Viu? É aquele barulho Aquele barulho gostoso Não é de coisa quebrando É de coisa se desencaixando Sabe? Tem um barulho certo Tem o barulho da coisa quebrando Você vai falar Nossa quebrou E tem o barulho de desencaixe Aqui foi um desencaixe Eu desencaixei tudo Eu acho que esse carro já rodou Já Tá tudo Quanto que o homem tem esse carro? Ele tem uns Dois mil Dois mil só? Conseguiu bater o retrovisor Com dois mil? Então Pois é Tá bem limpinho Dois mil é nada Igor Obrigado Igor Pelo presente Dois mil só? É bom Boa noite Igor Tamo junto Obrigado pelo bastão Não tá precisando fazer Essa limpeza Que eu ia fazer agora Que tá muito zero Esse carro Aqui eu vou fazer a limpeza Que é a limpeza Quando vem da cegonha Esse carro Ele tem uma poeira Aquela poeira Que vem da estrada Que eu vou mostrar pra vocês Aqui em cima É uma poeira bem característica Dos carros zeros Essa aqui Vou passar e vou mostrar Aqui ó Tá vendo? Olha esse pó Esse pó Só tem carro zero Por quê? É o pó que fica ali em cima Pegando aqui ó É o pó que suja O carro zero Boa noite Tamo junto Igor Fechei o vidro Fechei o vidro Preste bem atenção Eu vou vim Com a minha esponja 3M Sete pessoas aqui Uma lá Uma outra lá Tá bom demais a live Tá bom Passou 16 no YouTube Deve ter passado um monte Aqui também Vamos lá Com a bucha 3M A gente vai passar aqui Fazer a limpeza Lembrando Bucha 3M De fibra especial Para vidro Tá? Você vai achar no mercado livre É a melhor bucha Para fazer a limpeza de vidro Hoje É essa Ela vai fazer a limpeza Ela vai bem profundo Na sujeira E o melhor Ela não risca o vidro Ela é própria 3M Tá bom? Vocês vão pagar 20 reais em 10 Dessa aqui da grande Corta no meio E usa aí uns 6 meses Cada uma dessa Eu uso por um mês Ela pedacinho Desse dura um mês Tá gente? Passando aqui 80k Não Ela fica sempre aqui Ela vai murchando Ela vem bem grossa Ela vai murchando Murchando Ela vai enchendo de sujeira Depois ela descarta Ela fica assim Tá vendo? Vou te mostrar Se você quiser não descarta Não Eu vou segurando Depois eu quero limpar uma cola Aí ela vai morrendo Tá vendo? Tá cheio de sujeira Ela é crucial para a vida Ela vai pegando aquela sujeirinha Sujeirinha Tipo assim Para você não passar uma bucha De louça Que é feio Não é profissional Passa uma bucha Sabe? Vai gastar 20 reais Gente Vocês vão ter uma bucha De qualidade Tá bom? Aqui eu vou jogar água Tec, tec a telinha Gente Vamos subir essa live Vamos subir Obrigado pelos presentes 1.389 João Paulo voltou Vamos lá galera Vamos subir essa live Tec, tec a telinha Vamos subir Mais tarde 8 da noite Temos mais um carro Estamos acabando aqui já É bucha É uma bucha de fibra É uma bucha de fibra 3L O que você acha? Esponja, né? Esponja Esponja ou bucha? Eu acho que esponja é melhor, né? Esponja tem um de novo Esponja 3L Paraíso filme E você encontra Pronto Fiz a limpeza aqui Agora a gente vai jogar água Para a limpeza era melhor Não deixa danificar o vidro Pronto Fibra branca É de fibra, né? É Até uma fibra É de fibra branca Aí É de fibra branca É vindo com a louça Vem a vir É de fibra branca Fibra branca Fibra branca Obrigado aí Márcio Lucas Reis em Salvador, obrigado Scott Bright Scott Bright O problema é que se você falar de Scott Bright Pode vir com alumínio Fibra branca Macia Fibra branca Macia 3M Fibra branca Fibra branca Fibra branca Já anoteceu de novo É incrível a nossa vida No interior é diferente Você acorda 5 da manhã Vai tirar o leite da vaca Aí você vai dar comida para as galinhas Meio dia você vai pescar Ivanildo dos Santos Curtiu, obrigado Ivanildo Você viu como é diferente a vida aqui da gente Em São Paulo A nossa vida aqui é, meu Deus do céu Corrida, obrigado gente, sejam bem vindos Obrigado, obrigado, obrigado Sejam bem vindos Técnica telinha, vamos subir essa live Vamos subir Obrigado pela presença de todos aí Obrigado pela presença Aqui gente, eu vou fazer a trava Com essa Obrigado Thiago Cep 02 Blue Max Uma espátula especial para anti-vandalismo Também usamos para isso firme Essa espátula Ela é para anti-vandalismo Aquelas películas mais grossas Tudo bem Nós usamos aqui também Para tirar a água daqui também Tá E fazemos aqui Aqui Obrigado Curtiu a transmissão Ivanildo, Thiago João, Rio, Gilberto Valeu Oito pessoas online Uma pessoa no YouTube E tem uma pessoa também lá Na Twitch TV Obrigado pela presença Obrigado a todos Sejam todos bem vindos aí Tenha vontade Eu não sei quem é essa pessoa da Twitch Eu fui curioso Eu não sei que desde o primeiro dia Essa pessoa entra Teve um dia Sábado aqui Eu estava aqui com o cliente Com o Corolla Daqui a pouco apareceu Um cara falou Eu não falo assim Você está em live Eu falei que estou Rapaz Ele colocou mil pessoas na minha live Mil Mil Eu comecei a gritar aqui Ele colocou mil pessoas na minha live Nesse Twitch TV Que você está vendo Começou a girar isso aí Começou Que nem doido É porque eu fiquei sabendo Que assim Na Twitch TV Se o cara passar agora na minha live E vem vazio E ele está terminando a live dele Se tiver mil pessoas lá Ele consegue transportar para mim Aí grudou na minha tela 88 pessoas ficou meu fã Aí eu subi de cargo Você sobe de cargo na Twitch Porque assim Você tem que ter no mínimo 50 Boa noite Wagner José dos Santos Satisfação Seja bem-vindo Você tem que ter pelo menos 50 seguidores Obrigado pela presença Viu gente Sejam bem-vindos Tocando o granciano aqui Para ele Boa noite Wagner Gratidão a todo mundo Que está aí na live Obrigado Viu Gratidão É aquele ditado A oportunidade faz o ladrão É a mesma coisa A oportunidade faz a Eu fui na live aqui Sem pensar em nada O cara me jogou Muitos diamantes De uso aí no 62 Obrigado Wagner Oliveira Descarregou? Tem um carregador É bom aí Já está cheio? Tá Tem que ficar ligado direto Ele é que é uma perceção Subiu Seu Joga assim É bom Mas é um telefone bom Quer ver um telefone bom Também que eu gosto Que me salvou Me salvou Moto G5S Plus Você acredita que ele me salvou? Eu toda vez Eu comprava um telefone Dava problema Dava problema E perdia dinheiro E perdia Até um dia Que eu comprei Esse telefone Não Não sai da Motorola Mas aqui É um Moto Edge 20 Pro Paguei R$3.800 No telefone R$3.800 Não Isso aqui é 12 GB de RAM Tem R$250 De armazenamento Esse telefone Ele é muito forte Muito Ele bate no iPhone aí R$3.800 Eu comprei no lançamento Ano passado Não tem Essa não Bateria não Bateria não Acaba É um gasto É um gasto Muito alto Mas eu preciso Eu faço vídeo Eu faço vídeo Eu preciso muito Tá aqui O vídeo Você viu meu vídeo Como saiu ali A imagem Bonita Bacana A imagem é bacana É um gasto Mas um gasto Que vale Zeca Obrigado Zeca Pelos bastões Wagner User Obrigado galera É um gasto Mas Então Você vê como as coisas são Eu comprei um Asus Um Asus Esse telefone quebrou a tela Mais de 15 vezes Eu perdi uns R$5.000 Eu passei uma raiva com esse telefone Ele relava na mão Assim ele quebrava a tela E ele parava tudo de funcionar Até uma hora que eu falei Não aguento mais Anunciei com a tela quebrada Vendi ele Aí eu fui Comprando 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 Quando eu dei por mim Achei esse Moto G5S Plus Obrigado Francisco Seja bem-vindo Zeca Aí cara Uma vez um cara falou Daniel Todo mundo fala que o iPhone é bom E o Android é ruim Sabe o que é o problema? A pessoa não compra o Android mais top Tem que comprar o mais top Compra um com bastante memória Você nunca mais vai pensar em um telefone Que gasto É ó Eu quero gravar um vídeo De uma coisa Uma informação aí Nossa Grave igual no cinema O Sandero também Você tem que caber assim? Não Só alguns caras Por exemplo Se eu não abro esse Eu não consigo poupar o filme Cada carro é uma técnica O Sandero Aqui não tem essa peça Essa peça aqui Ela é mais pra baixo É aqui Olha aonde a sua peça Lá em cima E a peça Lá em baixo Você não consegue ver a peça Cada carro é uma técnica Cada carro é uma técnica diferente Pra retirar também precisa tirar Não Só puxar Só puxar o carro Você vai descobrindo Quando o carro Por exemplo Todo carro SUV Todo carro Tracker Nissan Você não pode desmontar Não pode Não Porque ele não é igual a esse carro Eles são feitos pra não fazer barulho Aí eles são encaixados Diferentes aqui Você puxou Não é que você perdeu as travas É que assim Não fica a mesma coisa mais Ele vai fazer um barulhinho Mano O cara que era dono de SUV Fez um barulho O cara quer bater em você Esse aqui o cara perdoa Mas o SUV É black Né Qual que é a minha técnica? Tem essa espátula que eu uso Essa aí Essa espátula Tem uma espátula aí É uma espátula especial pra isso Pra não desmontar Entendeu? Vamos lá gente Tem que ter uma telinha Vamos subir essa live aí Tá acabando já Vamos já Acabando o serviço aqui E aí ó Tem que desmontar aqui também Como que desmonta aqui? Tem que fazer o que? Puxar pela frente gente Ó Deixa eu mostrar Nunca puxar Aqui tem um lado certo de puxar Tem isso também tá? Nunca puxe por aqui ó Aqui você vai quebrar toda essa peça Você vai puxar essa peça por onde? Você vai levantar ela um pouco Ó Ó Viu que estralo gostoso? Ó Mais uma ó Ó Viu? De novo Ó Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tem uma técnica Se você puxar essa parte Ela quebra Se você puxa aqui Ela não quebra Porque aqui ela faz a alavanca correta Aqui ela faz a alavanca ao contrário E aí ela quebra todas as buchas Então se você quer tirar essa peça Tem que ter um lado certo pra tirar também E tudo isso aqui você vai aprendendo Dia a dia Ó Aqui você vai puxar Ó E nós vamos tirar a pestana do carro Mas doutor Por que você quer tirar essa pestana doutor? Porque ela atrapalha a instalação Presta atenção Ó Ela não é uma pestana única Igual do Logan Ela é dupla Ó Uma Duas Ó Essa Ou seja Se eu passar por essa Tem essa aqui ainda Então eu tenho que passar pelas duas Como que eu faço? Eu corto mais pra baixo Antes E depois que eu cortei Eu ainda estalo sem ela Pra ela ter certeza Que ela vai passar É isso Tirou a pestana Acabou Você vai limpar aqui em cima E tem uma técnica também Se você tira a pestana Você não encolhe as bolhas As bolhas encolhem durante o serviço Se é SUV Você encolhe antes Então tudo é técnica Tudo é técnica E eu repito todo dia a mesma coisa O pessoal do Youtube sabe aí Eles estão ouvindo Eles não estão falando nada Mas eles sabem O Youtube fala pouco O pessoal do Youtube fala mais Obrigado nove pessoas no Kawai Uma ali Duas aqui no Youtube Obrigado pela presença de todos Valeu Nós estamos ao vivo A uma hora e vinte e nove Tá bom demais Uma hora e vinte e nove ao vivo Nas três plataformas E eu falo Falando sem parar Olha aí Faço a limpeza aqui Eu vou fazer a limpeza aqui Pra parte de baixo Já vou descer o vidro E já vou fazer a parte de cima Um Dois Três É um carro sem sujeira Gente É um carro sem problemas Tá Esse carro não tem doença Ó Depois me perguntam Doutor Por que você não faz carro antigo Doutor É por isso Tô mal acostumado É tão só bom Fazer esses carros Depois que é tão bem O serviço O cliente pensa que você é bom Fala Nossa Doutor é bom Não é que eu sou bom É que o carro é muito fácil Não tem como Aqui não tem como errar Tem um ex-patrono Que ele falava Que ele era tão bom Que ele não conseguia errar Antidato O cara é tão metido Mano Que ele fala assim Nossa Mas eu não consigo errar Eu tento Não consigo João Martins Martiriano Seja bem-vindo Martiriano49 Obrigado Por curtir a transmissão Seja bem-vindo Viu João Ó Aqui eu tô abrindo ele aqui Já vou tirar Lime Ele falava assim Porra Mas Daniel Eu não consigo errar Eu não sei como que vocês erram Sabia Eu não consigo Eu tento errar E não consigo Será que ele era metido? Eu até Até hoje eu erro ainda Acontece às vezes Às vezes uma falta de atenção Quando eu tô ensinando assim Acontece pouco Um pouco menos Mas uma falta de atenção Que tá precisando Em outra coisa Você acaba Errando E esse aqui É um serviço Sem O jeito Artesanal Não tem Você cria o corte Você cria a instalação Obrigado aí O Ed O Ed O Ed aí Obrigado pelos bastões Deus abençoe sua vida Meu amigo Tá errado Ricardo Santos Tá errado Eu não entendi Fala aí Ricardo Não sei o que eu falei errado Eu não consigo errar Só falta ser o cara Agora É Tá errado Milton Obrigado Seja bem-vindo Você filma a moto Gente Gente Téc-téc-téc-telinha Solta aí Ricardo Santos Dando risada Tá Vamos lá gente Aquece aqui Téc-téc-telinha Vamos subir essa live Deu uma subida Gostei Bateu 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 20 pessoas Bateu 20 pessoas aí Tá lá e às vezes Dá uma ajuda Vamos lá Vamos lá Valeu Ricardo Por curtir a transmissão Obrigado Tô aquecendo aqui A gente pode abaixar Ou hoje Ou amanhã Ele escolhe Três pessoas no YouTube Obrigado 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 Sejam bem-vindos Téc-téc-telinha Vamos subir essa live Vamos lá 1610 Tem o outro lado ainda Será que a gente vai bater? 2K aí Consegue bater 2K gente? Vamos lá Cadê os bastões? Só tem bastões galera Só tem bastões Vamos lá A próxima cliente É só às 8 Acho que eu vou descansar um pouco Tomar um banho Tomar uma bolachinha Tomar um chá Relaxar Luciana Pereira Já ia Vou fazer o meu carro Falei fazer Qual que é o seu carro Luciana? Hoje não Tá? Hoje não Quanto você cobra Pra filmar uma bicicleta? Ela passando É um vídeo É o que que você quer? Essas bicicletas Ai Pode eu abaixar Sem dói Sejam bem-vindos galera Só tem bastões Só tem bastões Eu tô aquecendo aqui Bastões Meus amigos Bastões Tec 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 na telinha Vamos subir essa live Vamos lá Não deixa cair não 19 pessoas no youtube No kawaii No youtube tá com duas Vamos lá galera Tec tec na telinha Vamos subir Ricardo Eu não filmo bicicleta Ricardo Aquecido aqui Terminar Vou limpar essa parte MC Queen É Maquem Ah tá O seu carro é o Mac Ai Tem um nome que fala desse carro McQueen 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 Escreve McQueen Flávio Obrigado pelo bastão Seu carro é o McQueen Mas é de verdade Eu vou ser Maria Aparecida Curtiu Obrigado 22 pessoas Tec tec na telinha Vamos subir meus amigos Obrigado Flávio Valeu Vamos dar um estralinho aqui Oh Seu estralinho não vivemos Não encaixa Só não quero ser o O próximo instalador desse carro Com 20 anos de idade Tá show Olha que coisa Mano é muito fácil Muito gostoso fazer carro novo Obrigado Vamos lá Tec tec na telinha Vamos subir essa live Olha aqui O encaixe é muito simples Aqui também Tá Pronto Só isso É isso meus amigos Acabou Só Deus fazer Bora Nossa Coisa mais linda do mundo Só Deus mesmo Ó É isso aí meus amigos 19 pessoas do Kawai Obrigado Pela Pela presença de todos Valeu Eu vou dar uma limpadinha Eu não toquei no manobrar esse carro não Geralmente eu manolo né Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que dá Fazer um tal Tem que tomar Ó É muito longe Mesmo Puxando ele pra cá E né Eu continuo aí Vou só Limpar aqui Dar acabamento Vou sair do carro Vou abrir a porta Tá ligado Tá ligado a aquecedor Aqui não Não Tá tranquilo Fica à vontade Vai ser uma loucura José Souza Obrigado pelos bastões Valeu Estamos quase 2k Gente Ó Abriu A mulher ligou a aquecedor Aqui também Tá tudo ligado O arco e o aquecedor Tá Tô vendo que tá meio quente Mas ela liga lá dentro Não Tá ligado aí Faz tempo né Eu acho que ela ligou Eu não vi Você ligou? Não Tá quente É pra secar as roupas A gente não tem Ó Varal A secagem é aqui Não É pra É pra ferrar Já no banho Vamos abrir com ela Porque meu Transmissão ao vivo Parece calcinha Cueca Mano Agora Acabando a sugestação Eu vou comprar uma lave-seca Dizem que Quebra meio Bastante Quebra bastante Mas Quebra o que? Quebra a máquina Até que tem a telinha Vamos subir gente José Vamos lá Geraldo Rissilva Obrigado pela presença Diz que quebra muito A máquina Dá muito problema Ah Entendi Cinco mil reais Olha lá de seca Aí você coloca já E já sai limpa Ah A máquina que lava E seca É Você pega a roupa Coloca ela suja Ela vai lavar sua roupa E vai secar sua roupa Mas você dobra e guarda Porque aqui O varal não dá pra gente É cinco pessoas E não temos varal Não temos Aí eu tô lá Eu tô com um projeto De fazer dois quartos Aí dentro Aí são dois cômodos Muito grandes As crianças Eu quero fazer de alvenaria De alvenaria não De Quero fazer os quartos De Quer ser aquela madeira Que os caras Não usam Drywall Drywall Quero fazer Eu vou fazer Eu quero fazer a cama Eu quero fazer de ferro Vou comprar uma máquina De solda Ou fazer uma máquina Mesmo Eu vou fazer Eu não tenho medo De fazer o quarto Eu quero fabricar mesmo Mano Não aguento Uma pedrinha aqui Não aguento mais Isso é louco Não dá Prefiro eu comprar Essa ferramenta Achei ontem uma máquina Uma máquina de fazer De pintar Eu quero comprar As ferramentas Furadeira Comprar parafusadeira Vou comprar tudo 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 Vou tirar Sabe Um sábado e domingo Vou fazer devagarzinho Um dia fazer a cama Um dia fazer o negócio Fazer uma cama Pré montada De ferro Chumbada na parede Os parafusos aqui De aço Na parede O cara falou Que vai me dar Todo o projeto Da cama Vou fazer Para o meu filho Uma Aí vou fazer um quarto Para você Que instalou Essas caixas Não eu faço Sabe o que é ruim Você depender de alguém É muito ruim Vamos lá galera Tec na telinha Vamos subir Vamos subir essa live Vamos lá meus amigos Sejam bem vindos Estou fazendo a limpeza 25 pessoas Obrigado Vamos lá Sobe essa live Galera Tec na telinha Vamos lá Coisa ruim De pedreiro Nossa Vou comprar ferramenta Eu sei E eu cansei Eu se não der certo Eu vou comprar Maquete solda Vou tentar fazer ela Mas acho que eu vou acabar comprando A maquininha mesmo Ah é pro resto da vida As ferramentas Entendeu? Pode aproveitar A minha ferramenta A história Comprar um carrinho Nos carrinhos Lá de gaveta Que aí você Pode ver semeramente Lá de gaveta Estou decidido Depois que eu sofri aqui Na dependência dos outros Nunca mais Aqui eu sofri demais Os carrinhos O eletricista Que eu tenho É bom Certinho Ele deu certo Mas Eu não quero Pedeiro da filha Não Não quero Não quero não Vou fazer tudo Eu e ele Eu e o eletricista Vamos fazer Tipo assim Passar fio Caixinha Obrigado gente Alexandre Soares Curtiu Obrigado Edilson Santos Edilson Santos Curtiu Valdinei Obrigado aí Pelos bastões Obrigado gente Eu não quero não Eu decidi Pra minha mulher Ó Toma minhas cafeínas Toma meus remédios Minha suplemento Dá uma animada No coração E eu vou fazer Aí eu tenho um amigo Que faz esse serviço Daniel Não tenho tempo Mas eu posso desenhar Pra você o projeto Você copia o projeto Você vai fazendo Entendi Dúvida Liguei pra mim Aí eu falei pra ele Ó Ferramenta eu não vou pegar Apressado não Vou comprar a primeira Sua ferramenta Quem precisa Daniel Falei pra ele Ele falou Furadeira Máquina de solda Né Tico-tico Essas coisas assim Sabe Comprar usadinho mesmo Ontem eu vi um cara Vindo na máquina De pintura De um 300 Conta a máquina Aquelas máquinas Ela já vem com o tambor Pra fazer a pintura Muito louca Não Ela tava vendida já Infelizmente Francisco, obrigado Vamos lá gente Vou manobrar Decidi, tá Aí eu quero fazer O quarto rosa Da menina Com a beliche E aqui eu prefiro Fazer suspensa Vou fazer uma escada Vou fazer a cama em cima Pra ele se trocar embaixo E vai ser muito pequeno O quarto Vou fazer uma cômoda Vou pôr o comprador dele E bater a privacidade dele Agora eu tô pensando O que eu vou fazer Pra ar Como que ele vai respirar Se eu pego Aproveito o ar daqui Jogo pra dentro Se eu canalizo esse ar Alguma coisa eu quero fazer Pra ele ter um Conforto, né Vai, vai passar horas e horas Lá dentro do quarto No computador Na intimidade dele Lá dos amigos dele E o que que acontece As meninas estão crescendo, né velho Comprar a casa Tá difícil agora Eu tava com o meu irmão Sobre isso E eu achei E aqui dá pra aproveitar Meu irmão falou que é muito grande O que eu vou fazer Jogar todos os guarda-roupa fora Eu quero fazer individual Cada quarto Um guarda-roupinha Assim, não um guarda-roupa Mas com um armarinho Pra pôr as roupas deles Bonitinho, organizado Tá tudo num guarda-roupa Só, tá uma bagunça Guarda-roupa equipou muito espaço Aqueles grandes, antigos É, eu quero fazer um guarda-roupa Embujando na parede Mas também, ao ver Fazendo tudo no ferro Aí, o cara Eu tenho várias ideias Várias, várias Dá pra você aproveitar E quando você saiu Puxa Legal Deixa eu puxar essa fichar Pra deixar pra lá Vamos subir a salária Obrigado, Francisco Antônio Augusto Curtiu Vamos lá, gente Tá tudo certo aqui Tá Deixa eu mirar aqui Tá com vergonha? Sério? Eu demorei 30 dias Pra gravar um vídeo Viu, cara É horrível Fazendo a gangue É horrível Entendeu? Eu tô no meu irmão na câmera, né? É difícil É difícil Você falar Caraca Será que eu tô feio? Será que eu tô alto? Será que eu tô baixo? O que vão achar de mim, né? Não é nada Nada Mas eu não tava trabalhando com assim O vídeo, o YouTube e isso aqui Isso Não posso ganhar mais nada Não tô ganhando mais nada Não sai daqui O que eu quero O YouTube Ele não para de pagar nunca mais, tá? O que eu tô gravando aqui Que essa cena é muito interessante Confia! Eu vou sair e vou voltar de novo Tá Galera, eu vou sair e já volto Pera aí Só falta aqui Só falta aqui Só falta aqui Vamos lá, gente Vamos lá Vamos subir essa live Vamos subir, tô ao vivo aqui fazendo esse carro Sejam bem-vindos Obrigado Fred O Fredson Lagom Um bastão que vale mais que ouro Meu amigo, obrigado Fredson É o Fredson Costa 232, fala meu amor Obrigado gente Vamos lá, vamos subir essa live, faltam duas portas Oi amor Eu fechei três carros pra manhã Tá Aí vai faltar só seis carros pra pagar outra conta É isso Eu tinha passado o horário das quatro cotidão E ele demorou de responder Eu fechei por qualquer que ligou Aí ele mandou agora Dizendo que vinha pra agora Aí eu falei pra ele que eu fechei Já o horário das quatro Que às sete horas tava disponível Às sete da noite E ele é só para a brisa Tudo bem Mas aí ele não respondeu ainda Tá E a mulher saiu lá Da onde ela falou Era agora seis e meia Ela falou que tava dando Chegar aqui Sete e meia Tá bom Eu falei que podia vir Tá ótimo Pode vir Trabalhar Vamos fechar o dia com cinco carros E pra cá Tá trânsito Tá muito bom Aqui é muito bom Ele mandou eu vir direto por trás Aqui Ele mandou eu vir direto Por trás do aeroporto E cortar por dentro Nossa Eu saí mandando quatro e dois Quatro e três Daqui a pouco Nosou pra quatro e oito Quatro e doze Quatro e quinta Deu pra me almoçar Ser tranquilo Sentei ali Peguei minha pimentinha Que eu adoro ela Oxi Foi que foi Alisson nunca mais passou Carro de galinha caipira Aqui na rua Saudade de comprar galinhazinha Viu Não passou mais Não gosto da galinha caipira Viu Com arroz Nossa Achei o barulhinho É uma bicicleta Ah eles estão colocando motor 700S motorzinho Vamos lá gente Tem que ter que ter linha Vamos subir Obrigado pela presença Obrigado galera Estamos quase batendo Dois mil likes Mil setecentos e noventa e cinco Quero agradecer de coração Obrigado mesmo Tô aqui ao vivo Aplicando o seu filme Dando dicas ao vivo Aqui no youtube também Obrigado pessoal Tem uma pessoa no youtube Mas vai assistir de novo esse vídeo Tem uma na Na Twitch TV 14 dias pra assistir Cláudio Paixão Freitas Curtiu a nossa live Luciana em primeiro lugar 3, 4 Deixa eu falar aqui A galera que tá assistindo agora Luciana Pereira Fredson Costa Benedito Correia User 162 Cláudio Paixão Francisco Leite Cássio Cláudio Caia Dia de Jogo Ed 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 Gilson Marques Obrigado a todos pela presença Sejam bem vindos Fiquem na live Curte Compartilha Comenta Fica à vontade Tá bom gente Vamos terminar esse serviço aqui Tá legal Vamos fazer a limpeza Peguei domingo uma live Aqui Mas foi Pá 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 Hoje foi um dos melhores que a de live Hoje? É porque eu gritei pouco E bastante presente Tem dia que ia dar sorte Ó vou tirar aqui gente A parte aqui Ó Vou puxar por aqui Lembra que eu falei pra vocês? Puxando por aqui ó Vocês tão vendo? Tão Tão vendo sim ó Pronto Tirei a festa Que é essa brilha? Olha a cara dela Que segurança aí na rua Que é o meu trabalho Cara muito tranquilo Mudou muito a rua Teve duas épocas nessa rua aqui Muito tranquilo Quando tá passando ônibus aqui? Sempre passou Sempre? 20 anos Porque não tinha faixa na aula Por isso que eu não tinha isso É Quando eu vim aqui o ano passado Eu não tinha escrito Não passa aqui Passa É que eu vi escrito agora Faixa e passando ônibus Ônibus É? Tá lá embaixo Tá escrito ônibus Aqui 20 anos que passa o Braz Ah Que passa o Braz O Braz começou O final era lá em cima Quando não tinha rua pra cá Uhum Meu pai comprou aqui Era poeirinha ainda Você é de Guarulhos? Já fui Já foi? Já Morava lá no Maceio Ah Você morou no lugar bom Hoje eu morei lá em Capó É Gopou 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 Eu não sou daqui Eu vim pra cá Tinha uma situação Depois eu acabei Saindo Vai Ah então aqui Mas eu sei os lugares bons aqui Viu? Aqui o problema meu O maior problema aqui Eu tenho um vizinho aí Meio que Olha meu Pediu pra vestir Ônibus Pediu pra sair Que bonita pai Eu tô mostrando as fotos pra ela E ela pediu pra vestir Eu peguei Que bonita É a roupinha do tubarão Né meu amor? Papai vê né? Não Ela quer sair Não Papai não trabalhou Quer passear É Quer pra você ver A gente fez um ensaio de potela Esses dias Aí ela ficou bonitinha Nos ensaio Dando risada Você que bateu a foto? Não A gente pagou um ensaiozinho Ah tá A gente faz Todo ano faz um Um bookzinho Um bookzinho Que vai no local Tem o local certo Minha mulher adora a foto Adora Faz uma historiazinha É bom Depois você olha Você lembra Pra recordar É bom A vida passa tão rápido Que você não percebe E vai te registrar Os momentos das fotos Né? Quem me fala Você sabe que Há muitos anos Vou dizer pra vocês É uma das coisas Que eu gosto de gravar vídeo Por causa disso Fica salvo isso aí Eu posto daqui 20 anos Assistir Um amigo meu Falou assim pra mim Ele tava nos Estados Unidos Vende umas máquinas Fotográficas pra mim Eu vendi Vende os equipamentos E aí ele falou assim Você não tira a foto? Ele falou Não era não Ele falou Faz como o hobby Uma coisa boa Eu tô vendo dinheiro Aqui com o hobby Eu tô fotografando lojas Ele fotografava as lojas Lá na cidadezinha dele E depois o negócio Começou a crescer Fala quando ele Pra começar a fotografar É em Beverly Hills Nossa Só naquelas lojas Topos mesmo De marcas famosas Lugares famosos Aí ele teve que mudar Pra lá Aí ele falou assim Que o vizinho dele Ensinou várias coisas Pra ele Fotografia A filmagem Aí ele descobriu Que o vizinho dele Era produtor de filmes Pordão Nossa E lá na casa Tinha estúdios Mas isso não foi o caso O caso mais relevante Ele falou assim Ah Você fotografa Monta algumas coisas E tem agora aí Um aplicativo novo Que o pessoal tá Tá vendo Chamado Instagram Aí você coloca lá É novidade Não sei se já tem aí No Brasil ou não Você acredita o problema Que ano Eu não me lembro Cara Se esses 18 anos Ou 15 anos atrás Meu Deus Ele falou Você baixa E coloca as fotos lá Quero ser tudo isso aí Pô Nem fala Cara Nem fala Muito ruim Você tava Boa noite Eu sou dos primeiros Não Pior que eu Que eu nem Coloque a máquina dele Porque eu não achava O compondor Eu vendia as outras Pequenas Ele falou Dá um Que você Tinha foto Tá de hobby Eu não 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 era muito Chegado aí Mas ele ia tentar Perfeito Sabe que depois Eu conheci outros dois Que ele também É amigo nosso Que são fotógrafos hoje Justamente Minha esposa Minha esposa gosta de foto Mas Obrigado Jean Costa Valeu Pelo 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 Bastão Minha esposa gosta muito de foto Eu gosto mais de vídeo Gosto de gravar vídeo Mas não gosto de editar não Gosto disso aqui Ao vivo Vivendo a vida Como ela é Eu gosto disso aqui O pessoal gosta E assim Aí Aqui no Kawaii Eu fui aprender mais coisa Que no Youtube A mostra me ensinou Eu falei Daniel Quer ganhar dinheiro agora Agora Live Ao vivo assim Quer ganhar dinheiro Pra depois Futuros Vídeo ao vivo Vídeo editado Editar um vídeo bem feito Igual uma foto Fazer um Então É Eu não tenho tempo De editar vídeo Então Solta vídeo aqui Quem quiser aproveitar E as pessoas aproveitam Pra aprender alguma coisa Você viu que eu dei uma aulinha Aqui atrás Dá uma aulinha Ensina alguma coisa Eu sou É E eu comecei Gravar No Youtube Quando Tinha uma rádio Não sei se eu te contei da rádio Acho que não Aí eu Teve esse problema com a rádio E vim pra Vim pro Youtube Aí eu larguei a mão do Youtube Fui fazer outras coisas Só que eu vou ter de novo Eu nunca parei totalmente Mas agora eu tô fazendo mais Porque agora tem o tempo livre Não tem muito o que fazer Tô travado nesse filme Então tipo assim Bom É É uma coisa que eu sei fazer Que eu sei ensinar É um canal que tá grande Meu lá Então Pô Tá ajuda em casa E aí o Kawai também Dá uma boa oportunidade Obrigado User Obrigado Vando Meu Você vai fazendo amizade no Kawai Bastante Mais do que no Só que eu percebi uma coisa De hoje pra hoje Eu quando começo a ensinar Como faz aqui O pessoal não se interessa O pessoal quer que eu grito Que eu falo Que eu brinco É É mais entretenimento O pessoal quer se divertir A gente a pessoa tá aqui Porque ela trabalhou o dia todo Quer descansar a cabeça Ela quer dar um rolê Quer ver alguém fazendo uma coisa diferente Aí ela vai assistir a pessoa Mas ela não quer estudar alguma coisa Ou Eu A minha intenção Do meu conteúdo aqui Era gravar Sobre curso de insul filme Só que pensa comigo e você Quantos instalador você conhece? Porra Eu? É difícil Cara Não é uma profissão Que todo mundo vai Só que é legal você Eu preciso Não é só carro Você tem residência Não é apartamento Mas por exemplo O cara tá De vidros Eu já tô aqui Então tipo Se eu consigo Mostrar o trabalho Obrigado aí Vando Pelos bastões Se eu tô aqui Eu consigo mostrar o meu trabalho pra eles Alguma coisa eles conseguem aprender Absorver No dia a dia Tão assistindo Poxa Legal Tem 14 pessoas Tendo aqui Tem zero lá Mas daqui a pouco tem gente assistindo Tem uma lá Aqui quando acaba uma live dessa Você vai ler Passou 6 mil pessoas na live É 6 mil pessoas Entrou Olhou e saiu A pessoa ficou 1, 2 segundos Já conta Ela assiste Ela olhou Eu tô ali Ou seja Ela me conheceu Ela viu Amanhã ela vem de novo É isso que eles fazem Eles falam que O kawai é assim Você tem que resistir ao tempo 6 mil Ó Tem uma moça que tá 4 meses aqui Tira 10 mil por mês 10 mil Salário do kawai E das meninas que trabalham aqui Só que ela fica assim Sobe Desce Curte Pra cá Pra lá Eu não consigo né Mas Eu conheço a meia dúzia Que faz isso Tem uma mulher Que imobiliou a casa inteira Comprou uma casa Tá pagando a casa dela Com o dinheiro do kawai São mulheres bonitas Tal Então Elas fazem uma família Uma ajuda o outro E elas são streamers O que que eu sou? Eu sou um streamer Eu tô aqui Aqui não é um local Que eu ajudo a pessoa A ganhar inscritos Mas é um local Que a pessoa aprende Uma profissão Se ela quiser aprender Depois do filme Ela aprende aqui Mas se eu tirar 3 Se eu tirar só um tiquinho Que essa menina tira Tá bom já Se eu fizer 100 horas por dia Que é a média Que eu quero fazer Às vezes eu consigo fazer 100 horas 15 dias São 1500 horas Já dá quase 500 reais Só um né Só o kawai Mais o youtube Eu não perco uma live Tô só aprendendo Acho ótimo Agradeço muito você Aí ó Francisco Eu não perco uma live Tô só aprendendo Acho ótimo E agradeço muito você Então tipo assim Mil acesso por mês Ali no youtube fixo Tem uma galera que assistiu Agora com a live Aumentou mais Aí depois tem a Twitch TV Que o pessoal também assiste Voltou Mas tá gravando ali Aqui não tá gravando não Tá kawaii Acabou Acabou É Acabou Acabou Kawaii Você tá assistindo aqui Acabou a live Jogou a live embora Acabou O youtube não Parou de gravar Ele vai salvar na nuvem Então daqui 20 anos Eu ainda continuo Ganhando dinheiro com o youtube O problema é que o kawaii não É um esforço válido Tem uma live que eu fiz Com um cara aqui Ele é um japonês Ele sentou aqui ó Na época E eu fechei essa porta É a minha live mais vista Tem mais de 20 mil acessos Todo dia Não sei O youtube escolhe uma live Foi bem explicada Eu expliquei tudo isso aqui Tá vendo Do limpeza Marcos Garcia Sampaio curtiu Obrigado João Só que A live Tá muito bombada Esse dia mesmo Veio um cara aqui Ele foi roubado Com o Pix Foi fazer uma viagem Com o Uber Ele é Uber 70 reais ficou O cara engravatado Pagou ele Como? Pagou ele com o Uber Fez uma transferência Só que fez uma transferência Agendada Pro outro dia Ele não percebeu Mandou pra ele Comprovante Tudo bonitinho Só que o dinheiro Não tava na conta Era agendamento Aí ele tomou um prejuízo Aquele amigo meu Há muitos anos Falei Posso gravar sobre isso? Não apareça na câmera Só vou gravar Pra ajudar o próximo É o vídeo mais visto Do meu canal inteiro O vídeo Todo dia É mais de 200 pessoas Por dia Por dia Assiste o vídeo Levantou meu canal No YouTube Um vídeo Despertencioso Eu tava aqui Falando Eu tomei um golpe Eu tomei um golpe E ontem Falei Sério? Como que foi? Foi assim 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 O cara fez isso Falei Eu posso falar sobre isso? Aí entramos dentro do carro Gravei Então o Uber agora Incluiu o Pix Como uma forma de pagamento Ah Então agora Ela Pro motorista Quer que não se fosse Piaja no cartão Então agora Você Quando você for pagar Você tem a opção Cartão de crédito Ou débito Dinheiro E Pix O Pix já tá ao lado Já não tá mais dentro Do cartão de crédito Ou débito Ele já é uma outra Forma de pagamento Ah que bom Então você faz E aí ele vira Pro passageiro Cashback Na conta dele Eu queria descobrir Como que o banco Deixou Dar essa brecha Que o banco se ferrou O banco perdeu Não Ele se ganhou Pela quantidade De uma alimentação Acho que não Acho que o banco Tomou uma pancada Porque cada TED Antigamente Eu lembro que eu pagava Eu pagava os TED Eu pagava o DOC Eu pagava Eu lembro Sim Mas eles sabem Que é uma coisa mais moderna Eu acho que Eu acho que eles caíram Foi num golpe Acho que eles Eles não perceberam Mas foi bom pra gente Foi ruim pros bancos Não é que ele falar mal Dos bancos Mas os bancos Ganham muito dinheiro Os bancos eles Mas com certeza Eles vão Dar uma forma De quebrar Outra coisa Que quebrou os bancos O banco digital Quebrou os bancos também Não Isso aí Todos eles estão correndo atrás A maioria dos bancos Estão entrando Na forma digital Tem que entrar Porque senão vai cair Sete horas Sete horas Entendeu? Eu bato papo com você aqui O pessoal tá assistindo O ranking da hora O pessoal tá assistindo O senhor Francisco Tá vendo aqui O que o Kawhi faz? Ele vai jogando o pessoal lá dentro O pessoal tá na plataforma Vai lá no doutor Vai lá ver E aí ele vai soltando Tá soltando Legal Vamos pro último vídeo Da noite Da noite não né Do carro Tem mais um carro ainda Tem mais um E aí E aí Pronto. Márcio, obrigado. Valeu, gente. Vamos subir pra dois mil. Vamos lá. Vamos lá. Se quem tiver bastão, por favor, ajudar. Bastão meia-noite. Pegue, viu, gente. O bastão meia-noite e vai embora, viu. Só pra lembrar vocês. Prontinho. Nós vamos aquecer. Pra secar bem a parte de cima. Legal? E ó. Ótimo. Deus abençoe. Obrigado, gente. Valeu. Aquecendo aqui, tá bom? Tá passando aí? Tá passando até? Tá legal? Tá. Valeu. Essa é a parte de baixo aqui. Tá. 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 Eu vou lavar aqui, meu. Vamos sacar pra baixo tudo, tá, gente? Nossa, é a pestana. Tá. 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 Beleza? Obrigado. Isso aqui. Obrigado pela presença e valeu, gente. Pronto. A pestana e vamos entregar aqui. Aí. Pronto. Encaixou. Agora aqui. Ó os encaixes aqui perfeitos, tá vendo? De ferro esse. Aqui as duas travinhas, tá vendo? Perfeito. Pronto. Pronto. Só a limpeza agora. E nós encerramos a live. Vai fazer um videozinho de um minutinho pra ir pro canal. Vamos ver? Você tem menos de meia hora pra descansar. Talvez. Você vai chegar às sete e meia. Talvez atrás. Eu acho que ela não chega, não. Pelo que eu conheço aqui. Ali embaixo ela vai travar. Tá bom, ganhou um tempinho. Vou tomar um chá. Ai. Ai, que horror. Não, é que eu sei que dói as costas. Tá. Oi, Tintia. Tá na live? Tô na live. Boa noite. Boa noite. Na live aqui. Encerrando pro pessoal ver. Vou mostrar pra vocês, tá? Como ficou o carro, galera. Pera aí. Não vai embora não. Fica aí. Deixa eu limpar aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou bem esquerdo. O parabéns. Ficou legal, parabéns. Vou mostrar um detalhe pra vocês verem a diferença da qualidade desse material. Puxo aqui. Tem cheiro hoje? Tem cheiro hoje. Tem cheiro hoje. É, eu acho que não vou descansar não. Tem cheiro hoje. Não, tem cheiro. Vou pegar o lixo aí no banheiro. Tem cheiro hoje. Bom, pessoal, o filme também ajuda isso com o ver a marca das pessoas gravando o vídeo. É. Eu acho que como já as pessoas colocam a mão com o outro lado. Vai ficar a mão ou a cabeça pra gente? Vão ao ônibus, né? Vamos ver. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou encerrar a live aqui, mas pera aí. Segura aí, galera. Deixa pra vocês verem aí. Vou demonstrar o produto, tá? Eu vou dar uma volta aqui no carro. Ó, dá uma atenção pra vocês verem ali, ó. Olha aí, ó. Tem uma bolha. Eu vou tirar já. Mas, ó. Aqui na frente é o 50%, com retenção de calor de 30%. Aqui na frente. Aqui nas portas, por fora, eu mostro. Vocês não percebam nada. Porque é tudo preto, né? Então, aqui G5, San Carbon Premium, nesse aqui. G5 comum e G5 comum. São películas comuns aqui na chiqueirinha. E nos dois da frente tem o San Carbon Premium. Agora, por dentro, vou mostrar na live e vou gravar outro vídeo. Rapidinho. Na live aqui. Presta atenção. Aqui por dentro, olha só. E eu vou encerrar a live aqui pra fazer um videozinho, tá bom, gente? Já volto. Deixa eu ver. Deixa eu chegar lá. Abraço. Deixa eu te mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo. Quem tá aqui é o Vando Braz, o 35, o Benedito, o Yuzo 162, Luísa 60, Heleno, José Márcio, Luciano e Alain Souza. Obrigado, gente, pela presença de todos. Valeu. E eu vou encerrando por aqui, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Encerrando o meu treino. Pronto. Vou encerrar agora aqui no YouTube. Abraço, galera. Tchau, tchau.